Essa palestra aqui eu fiz ela é voltada para todo tipo de público, tá gente? Ela tem um conteúdo não só para quem já conhece um pouco de cor, né? Como também para quem é iniciante no assunto, tá? Então nós vamos falar sobre tudo com a profundidade mediana, tá? Vamos dizer assim, nesses assuntos, tá? Então vamos lá. Muito bem. Vamos começar nosso papo. Espera só um pouquinho que deu algum problema aqui. Começando com uma frase que eu acho muito interessante aqui, do Bruce McEvoy. A cor pode ser conceitualizada de forma simples ou de forma precisa, mas não de ambas as formas. Quer dizer, né? Se eu for falar sobre cor com simplicidade, eu não vou conseguir precisão. Infelizmente é uma conversa complexa, é um assunto complexo, é um assunto bem profundo, né? E é bom que vocês, que todo artista, lembre que a cor de tão complexa que ela é, ela vai ser analisada por diferentes áreas de conhecimento e, obviamente, ela vai ter um tratamento, uma profundidade diferente. E uma gama de informações pertinentes de área de conhecimento para a área de conhecimento diferente. Cada área de conhecimento trata diferentes aspectos da cor segundo a sua própria categorização, né? Por exemplo, materialidade da cor é um assunto diferente no qual um artista pode se aprofundar, pode estudar, né? Vai, obviamente, falar da fisicalidade dos materiais. Você vai estudar mais a nível físico, químico, como a cor acontece por causa da superfície das coisas, ou por causa dos pigmentos, ou por causa da fisicalidade, né? A cor como radiação é uma outra área de estudo, né? Seria a cor irradiável como ondas de luz ou como um fenômeno de energia. Também é uma outra maneira de você estudar a cor, é um outro caminho na qual terão particularidades todas desse aspecto da fundamentação. A percepção cromática. A percepção da cor, onde eu também vou, onde eu vou estudar como ela é, como se faz a recepção da cor pelo meu aparato ocular, né? E, obviamente, também como essa cor é processada através do meu cérebro, pelas sinapses cerebrais, né? Que são todos assuntos biológicos, que são assuntos que estão ligados à cor, obviamente. Porque, sem isso, nós não veríamos a cor. Nós não teríamos como acessar, como entender como as cores funcionam, né? E, obviamente, vocês, como artistas, vão escolher um caminho de estudo, né? Finalmente, os aspectos culturais, né? A cor em diferentes culturas, né? Então, vocês vão encontrar teorias dentro da teoria da linguagem, psicologia, sociologia e história da arte, que é como a cor, que é como a cor, ela se dá através das diferentes culturas em diferentes tempos. E, finalmente, a psicologia da cor, que vai tratar mais sobre a simbologia, sobre, vamos dizer assim, sobre as teorias da psicologia, sobre como o cérebro, como o humano, né? Como a condição humana acaba interpretando certas cores dentro da psicologia. Vocês, obviamente, devem ter uma noção razoável de tudo isso daí, né? Então, esses são os aspectos científicos nos quais a gente pode estudar a cor. Claro que é sempre importante, eu falei tudo isso aqui pra vocês entenderem uma coisa, estudo artista, um pesquisador em potencial. E, se vocês forem estudar a cor, é bom que vocês, como um cientista, né? Com um olhar do cientista, é bom que vocês entendam que é necessário que vocês façam um recorte, né? Se você for estudar a psicologia da cor, por exemplo, é bom que você faça um recorte só da psicologia, estude só isso, tá? Porque é muita coisa pra você estudar, né? De uma vez só, então é interessante sempre fazer um recorte, né? Pra você ter um foco no estudo, né? Porque, se não, realmente, é coisa demais, né? Vamos falar um pouco sobre a evolução das teorias cromáticas, então. Começamos lá na Grécia, na Antiguidade Clássica, tá? Nós temos os seguidores de Pitágoras e o Demócritos, tá? Que vão falar, na Grécia Antiga, que as cores são diferentes quantidades de energia produzidas pelo objeto. Olha que interessante, como já lá embaixo, gente, nós já temos uma teoria consideravelmente avançada pra sua época sobre o que seriam as cores, né? Então, olha que interessante como eles já tratam a cor como energia já na Grécia, né? E, de fato, ela realmente, como vocês já devem ter estudado um pouco aí, ela realmente é uma onda de energia, né? Que chega ao meu olho, meu olho consegue captar, né? O meu olho é um aparato com o qual ele vai captar essas ondas de energias visíveis pelo meu olho. É um certo comprimento de onda que o meu olho capta, né? Outros comprimentos de onda o meu olho não vai conseguir captar. Então, ele é um aparato sensível a esses comprimentos de onda, a esses comprimentos de energias diferentes, né? Que são, de certa forma, sim, produzidas pelo objeto. Na verdade, não são produzidas pelo objeto, né? Na verdade, essa onda, ela bate no objeto, ela volta, mas já é uma teoria consideravelmente sóbria pra essa altura, pra humanidade, né? O que é muito interessante. E eles vão falar, em alguns tratados, sobre essas quatro cores elementares, né? De que todas as cores são variações ou misturas de quatro cores elementares. É interessante que eles falam sobre misturas, né? Então, nós teremos aí o preto, o branco, o amarelo e o vermelho, que são as cores que provavelmente influenciaram também uma teoria cromática que já vem lá da Grécia Antiga, que é a teoria cromática do Apélis. E depois ele vai fazer, vai desenvolver um pensamento cromático que vai gerar, que seria a paleta dele, teoricamente, a paleta de Apélis, que depois vai gerar a paleta do Zorn, né? Já vem lá de baixo. Então, notem como é, na verdade, uma influência, a tal da paleta do Zorn, que, na verdade, é a paleta de Apélis, né? Ela é uma influência do pensamento dos seguidores de Pitágoras. Estou com dificuldade em passar o PowerPoint aqui, peraí, tem alguma coisa... Aí, pronto. Muito bem. Aristóteles, depois, mais tarde, ele vai falar que todas as cores são produzidas com preto e branco. As cores são propriedades das superfícies. Olha que interessante. Ou seja, ele vai sair um pouco da história da energia que rebate, né? E existe uma recepção passiva, onde o sol, o objeto, transmite a cor, né? Tem algumas particularidades. E ele também vai falar de uma sequência linear de cores, tá, gente? Onde, teoricamente, cada cor, ela vai seguir uma linearidade para passar para a próxima, tá? Então, do branco, eu só poderia chegar no amarelo, e do amarelo, eu só poderia chegar no laranja, e do laranja, eu só poderia chegar no vermelho, etc, etc. Claro que, lembrem-se de uma coisa, gente, todos esses pensadores, eles estão falando sobre ciência natural, eles estão falando sobre a natureza, eles não estão falando sobre pintura, tá? Nenhum deles é pintor, nenhum deles está falando sobre misturas de tinta, todos eles estão falando sobre como as cores acontecem, ou como as cores nascem, como as cores aparecem, surgem na natureza. E, obviamente, a gente pode presumir que ele tirou essa ideia da sequência linear do pôr do sol, tá, e do arco-íris, tá? Porque são os fenômenos naturais onde todas essas cores vão aparecer organizadas numa ordem, tá? Então, a gente só, obviamente, a gente só pode presumir que Aristóteles tenha tirado essa ideia da sequência linear a partir daí, da observação do natural, né? E ele vai falar sobre quatro cores principais, sendo elas o preto e o cinza, e o branco e o amarelo, onde ele diz também que o azul e o verde serão originários do próprio preto e cinza, e o carminho e o violeta seriam originários do branco e do amarelo. Obviamente, isso tem uma lógica dentro da teoria aristotélica, eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele, então, vai falar um pouco sobre essas sete cores básicas, tá? Então, na natureza, existiriam sete cores básicas, tá? Platão, finalmente, vai falar um pouco de que a cor é a ação combinada de uma luz ou da luz de dentro do olho e a luz produzida pela superfície do objeto, tá? Então, ele vai pegar algumas, na posição de pegar algumas teorias anteriores e fazer algumas modificações, fazer algumas conjecturas, e ele vai falar de uma recepção ativa, dessa vez, né? Onde esse ativo é por causa da combinação da recepção do olho e mais também da produção das cores pela superfície do objeto, tá? Na Idade Média, nós teremos algumas teorias cromáticas, as principais sendo do Santo Agostinho, do Pseudo Dionísios e do São Tomás de Aquinos, que vão tratar a cor de uma maneira muito parecida com como os próprios gregos trataram, tá? Nós não teremos aí grandes avanços dentro das teorias cromáticas na Idade Média. Nós teremos praticamente repetições, traduções e versões das teorias cromáticas gregas, latinizadas e levemente alteradas, com um certo teor filosófico cristão, né? Onde teremos algumas comparações com algumas crenças católicas e romanas, tá? Então, não teremos muitas novidades, infelizmente, durante a Idade Média. Em contrapartida, no Oriente Médio, nós teremos alguns teóricos cromáticos muito importantes, como o Al-King, o Ibn Rush, e o Ibn Al-Haytham, tá? O Al-King, ele vai falar algumas coisas importantes, dentre elas, a mais importante, que o objeto produz a cor através do bloqueio de certas cores da luz. E isso é extremamente interessante, extremamente avançado para esse período, tá? É uma coisa que o ocidental só vai começar a falar e dizer muito mais tarde, tá? Obviamente, infelizmente, na nossa história ocidental, a gente deixa o Oriente de lado, né? A gente não leva a conta muita coisa do que foi dita no Oriente, né? E, mais tarde, que a cor está no objeto, o olho é o receptor ou o catalisador da visão, que também é uma outra teoria importante. Finalmente, no Renascimento, nós teremos o famoso tratado do Leon Batista Alberti, que é o De Pictura, que foi publicado em 1435, e ele vai fazer algumas ligações alquímicas aí da teoria de cor com algumas, com a teoria dos quatro elementos alquímica, que hoje, claro, nós tratamos como algo absolutamente normal e banal, porque nós estamos cansados de ver isso em filmes, em histórias em quadrinhos, em livros, né? Mas, um dia, isso era algo um pouco inusitado, era algo não muito comum, né? Essa ligação do vermelho com a cor do fogo, o azul, a cor do ar, o verde, a cor das águas, e, finalmente, a terra, a cor cinza, né? Então, ele vai tratar com esse teor alquímico muito óbvio, porque, nesse momento, nós temos vários textos sendo traduzidos do grego para o latim, de alquimia, e temos, então, essas quatro cores que o Alberti vai chamar de verdadeiras, cores verdadeiras, azul, verde, vermelho e cinza. Depois, teremos o tratado do Leonardo da Vinci, que é o tratado de pintura do Leonardo, publicado em 1490, também no Renascimento, que é o primeiro tratado voltado especificamente para a pintura. Aqui sim, gente. Aqui, pela primeira vez, nós teremos um tratado completo, um tratado que vai falar sobre pintura, exclusivamente sobre pintura. Nós temos vários outros tratados que vão falar sobre teorias cromáticas, sobre misturas, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, só que eles não são tão completos quanto o tratado do Leonardo, eles não são tão específicos. E nós teremos essa categorização do Leonardo de cores simples. São seis cores simples segundo o Leonardo. Teremos o azul, amarelo, verde, vermelho, o ombra, ou sombras, e o violeta. Essas serão, teoricamente, segundo o Leonardo, seriam as seis cores simples. E é interessante ele usar essa ombra, porque literalmente é uma tinta muito usada na tinta óleo, na arte de se pintar em tinta óleo, o que demonstra aqui a importância do pensamento do Leonardo. O Leonardo vai trazer essa cor que é muito usada na tinta óleo para dentro de uma teoria cromática que ele vai endereçar, que ele vai encaixar essa teoria cromática como um meio de ver a natureza, um modo do Leonardo entender também como a natureza funciona, a ciência natural. então ele vai transferir um pouco daquilo que ele aprendeu nas artes visuais para tentar explicar o mundo através dessas cores. E é muito interessante que ele tenha colocado a ombra, porque literalmente é uma coisa de artista, é uma coisa de pintor, não é uma coisa de um homem da ciência. E ele vai colocar essa ombra para explicar alguns fenômenos naturais, para falar sobre as cores no mundo como um todo. então essas são as cores simples que o Leonardo trata, da onde provavelmente com a mistura entre uma cor e outra eu teria todas as outras cores do universo da natureza. Isaac Newton e a fundação moderna da cor. O Isaac Newton era um maçom muito famoso, era um grande cientista, super conhecedor de tratados alquímicos, um homem muito inteligente, muito culto para aquele período, e ele escreveu um tratado chamado Optics em 1680, que contém uma revelação científica incrível. Obviamente, com certeza, ele foi beber nos tratados gregos, e ele descobriu uma coisa interessantíssima, ele fez uma das teorias cromáticas mais importantes de toda a história, eu diria que ainda hoje, ainda é consagrada como um dos descobrimentos científicos mais importantes para o universo da cor, eu acho que nada supera isso aqui, essa descoberta, que é a decomposição da luz, ele decompôs a luz, ele conseguiu decompor a luz, ele conseguiu provar que se eu decompor a luz branca, se eu pegar a luz branca com um aparado óptico, e eu conseguir decompor essa luz, ele prova para mim, então, que a luz, na verdade, ela é composta, a luz branca, na verdade, ela é composta por essas cores, que são essas cores que todos os outros teóricos anteriormente estão tentando chamar de cor básica, cor simples, cor heterogênea, então, ele vai conseguir provar que existem cores que são anteriores, que a gente não consegue decompô-las, só que elas juntas vão me dar outras cores e a própria cor luz, a cor branca, a luz branca, então, ele vai falar que a luz branca é o acúmulo de várias cores juntas, e que a luz curva-se em diferentes ângulos, olha que interessante, existe um comprimento da onda, uma frequência, e é por isso que a cada comprimento de energia, a cada comprimento de onda, eu vou ter uma frequência diferente, e é por isso que eu vou ter uma cor diferente em cada uma dessas energias, em cada uma dessa frequência, então é realmente estupendo, é assustador, e é muito interessante, e é muito importante para a gente como artistas e como seres humanos também, para entender o que é o universo, afinal de contas o universo é inteirinho colorido, por causa dessas formas de energia que hoje nós chamamos de cor, então ele pega um prisma, lá no ateliê quando eu dou essa palestra eu geralmente eu passo o prisma para o pessoal ver, nós temos um prisma lá, para o pessoal entender como é, então ele fez um buraco na parede, na qual eu tenho através desse pequeno orifício eu vou ter um feixe de luz que em determinadas horas do dia, essa luz num dia bem iluminado vai ser direcionado para o prisma, e esse prisma ele vai rebater essa luz branca e ele é capaz de decompor essa luz nesse espectro que vocês estão vendo aí, tá? E obviamente ele fez as anotações dele e ele chegou a essa conclusão que a luz branca, então ela é composta, como ele conseguiu decompor essa luz, ele chega a essa conclusão que a luz branca, ela é composta dessas cores aqui que nós vemos quando ela é decomposta pelo prisma, tá? Então, segundo Newton, o universo ele é feito dessas cores aqui, tá? Essas cores aqui seriam as cores básicas, as cores mais básicas do universo, tá? Aqui uma outra experiência feita com uma luz dentro de laboratório, claro que é um desenho 3D, mas eu só pra vocês terem uma ideia, o feixe aqui, ele é decomposto, né? E aí, claro que cada luz vai ser decomposta porque cada frequência se dobra de um modo diferente, né? Aqui novamente mais uma foto do prisma, e aí vocês vão ver que cada cor tem uma 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 grossura diferente também, né? Nessa nessa nesse espectro, e aí esses são os únicos comprimentos de ondas visíveis que o meu olho consegue enxergar. Vamos lembrar que cor é uma frequência, é um comprimento de onda, certo? Então, se isso é energia e eu tenho vários comprimentos de onda, isso quer dizer que essas cores, né? Elas são captadas pelo meu olho porque o meu olho consegue captar. Agora existem outras ondas, existem outros comprimentos de energia que meu olho não consegue enxergar, o meu olho não está preparado para enxergar isso, tá? O meu olho enxerga somente essas aqui que nós chamamos, obviamente, de luz visível ou ondas visíveis. Existem outras ondas, existem outros tipos de energia, outras frequências que infelizmente o meu olho não consegue captar, né? Como os raios cósmicos, os raios gamas, os raios x, né? Quando a gente faz raios x dos nossos ossos, essa tecnologia capta esse comprimento de onda, a luz ultravioleta, a luz infravermelha, o micro-ondas, o radar, rádio, todas essas aqui são comprimentos específicos de ondas, ou seja, tudo é energia, só que simplesmente o meu olho não capta, né? Olha que interessante, gente, o meu olho capta só essa faixinha colorida que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um negócio para mostrar, tá? Onde eu pego aqui, Luciano, o negócio para spotlight, não é isso? É, só que eu não sei se tá indo, eu preciso tá aparecendo aí, Luciano, um negócio não, isso aqui, vocês conseguem ver, gente, eu tô tentando apontar aqui com o spotlight, isso aqui, ó, são, são, é, é o único comprimento de onda que eu consigo enxergar, tá? Todo o resto aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo, existe muito mais que o meu olho não está preparado para enxergar, só que os os seres humanos criaram aparelhos que conseguem captar de alguma maneira esta, estas ondas, né? E, obviamente, existe também alguma especulação de que, é, outros seres vivos tem, estão capacitados a enxergar outros tipos de ondas, tá? É, existe um estudo recente de que, teoricamente, o mantis, né, que é, que é a raia, ela é, possivelmente, o animal no planeta Terra que tem a maior quantidade de, 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 de aparatos oculares para enxergar, é, ondas diferentes, então, provavelmente, é um animal que enxerga o dobro de cores do que a gente enxerga, tá? Ou mais, se não me engano, eu não lembro direito desse artigo, tá? Mas é muita coisa, então, imagina que interessante, gente, se a gente pudesse habitar um, tivesse um, um aparato no qual a gente enxergasse o dobro das cores que a gente enxerga, que cores seriam essas, né? Como seriam essas coisas? Porque nós só enxergamos essas, essas aqui e já é incrível. Imaginem vocês ter um aparato mais capacitado, mais complexo do que o do Mantis, o da Raion. muito bem, então, ele vai desenvolver um disco, né? Esse disco, ele tem um centro que ele chama de acromático, é um centro branco, porque toda a luz, toda a cor está concentrada dentro, então, ela vai ser branca, na borda, as cores terão a sua intensidade máxima, né? E nas opostas, nos lados opostos desse círculo, essas cores, quando misturadas, elas vão se cancelar, o que é muito interessante, porque vai dar, vai ser o pano para a manga, para outras teorias posteriores, que nós vamos falar sobre isso já já, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai amarrar essa sequência, lembra? Lá na Grécia, eles já tinham feito uma sequência, né? E aí ele descobre, decompondo a cor, né? Que também existe uma sequência lógica, então, o que ele faz? Por que ele faz esse disco, esse círculo, né? Ele liga uma cor com a outra, ele liga essa sequência, ele tem esse insight que existe um movimento circular, né? Que vai de uma cor para a outra, então, ele obviamente vai ligar o vermelho, e o carmim, né? Ou o magenta, a gente poderia chamar assim, e essas são as sete cores, esses são os sete segmentos de cores, ou espectro cromático, criado pelo Sir Isaac Newton, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e o carmim, tá? Se você pegar um disquinho, você pode, vocês podem fazer esse experimento em casa e dar super certo, se vocês fizerem um disco, com as sete cores do espectro cromático do Optics, do Sir Isaac Newton, e rodarem esse espectro, né? Ele vai se transformar num círculo branco, porque também prova, também provando a teoria dele de que essas cores somadas, elas vão me dar branco, elas vão me dar uma energia branca, né? então a cor, ela é composta nessas sete cores aqui, tá? Então ele vai chamar, ele vai também apresentar nesse livro algumas cores que ele chama de intermediárias, tá? Que são doze, tá? Nessa apresentação, nessa publicação científica do Sir Isaac Newton. E ele vai chamar algumas cores de primárias, então é por isso, daí que nós vamos ter as cores primárias, e ele vai chamar algumas outras cores de compostas. Luzes homogêneas, chamo de primárias. Luzes heterogêneas, chamo de compostas, ok? Para Sir Isaac Newton, as cores homogêneas, sendo o amarelo, o azul e o vermelho, que mais pra frente nós chamaremos, nós vamos ser educados no primeiro grau, né? Como cores primárias, né? Então são o amarelo, o azul e o vermelho, eu sei que muitos daqui já sabem isso, mas é sempre interessante que a gente entender, tem muita gente que pode não saber, isso é totalmente normal. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma, a maioria das pessoas tem uma educação visual muito pobre, porque isso já acontece dentro da escola mesmo, então nós temos as cores primárias, que são, que é o amarelo, o azul e o vermelho, essas são as minhas cores primárias, que não podem ser decompostas, tá? e finalmente teremos as cores heterogêneas ou cores compostas. Por que compostas, gente? Porque elas são feitas pelas, por misturas das primárias, as cores compostas, né? Que nós somos educados a chamar de secundárias, tá? Só que essa cor ainda, só que esse termo ainda não vai ser chamado por Newton, ainda não vai ser, não vai ser usado por Newton, elas são compostas pelas primárias, ou seja, se eu misturar essas primeiras cores aqui, o amarelo, azul e vermelho, eu vou ter essas outras cores aqui, eu vou ter o verde, o laranja e o violeta. Então, vocês já sabem, se eu quiser ter um verde, eu obviamente, eu vou misturar algumas dessas primeiras cores aqui, tá? Se eu tiver ter um laranja, se eu quiser um laranja, eu vou ter que misturar algumas das primárias. Se eu quiser ter um violeta, eu vou misturar algumas outras das primárias e assim por diante. Mais pra frente, nós vamos chegar nesses méritos de quais, tá? E finalmente, nós vamos ter também as cores que nós chamamos hoje de terciárias, tá? Que são cores que não possuem um nome próprio, tá? É fácil de lembrar quais são as terciárias porque elas não têm um nome próprio, gente, tá? Elas não como verde, né? Verde é um nome próprio, laranja é um nome próprio, violeta é um nome próprio, amarelo é um nome próprio, azul é um nome próprio, vermelho é um nome próprio. O verde amarelado é uma cor terciária e não tem um nome próprio, ela recebe o nome do pai e da mãe, né? O amarelo alaranjado recebe o nome do pai e da mãe. Azul esverdeado, laranja avermelhado, azul violetado e o violeta avermelhado, tá? Pode ser também um vermelho violetado ou pode ser um vermelho alaranjado, tá? O importante é você chamar com o nome do pai e da mãe, não importa a ordem que venha o pai e a mãe, tá? Mas essas são as cores terciárias que por sua vez, obviamente, vão ser compostas, né? Das nossas cores secundárias, tá? Muito bem. Finalmente, temos aqui o Benjamin Thompson, que em 1800 vai fazer um estúdio, um estúdio, uma publicação científica chamado Estudos de Fotometria e ele vai ser a pessoa que vai definir o termo cores complementares, tá? E também uma outra coisa que vocês, como pintores ou como artistas que tratam sobre o campo visual, devem saber o que é, né? Então, o que é a cor complementar? A cor complementar, para você entender o que é complementar, você tem que entender tudo isso que eu disse para você. o que é o círculo cromático, quais são as cores primárias, quais são as cores secundárias, quais são as cores terciárias e depois, olhando no disco, olhando no círculo cromático, vocês vão fazer a seguinte brincadeira. as cores que estão opostas nesse círculo, tá? Elas serão complementares, elas se complementam. Então, por exemplo, eu tenho aqui o amarelo e do outro lado do amarelo eu tenho o violeta. Então, elas são cores complementares, ok? E essas cores nós vamos saber um pouco mais para frente por que que é importante para vocês como artistas saberem o que é complementar, terem de cor, de cabeça, quais são esses complementares, tá? Ou se vocês não tiveram de cabeça, pelo menos terem um círculo cromático no ateliê, tá? Ou com vocês, quando vocês estiverem tirando fotografia, não sei se é possível que tenha gente aqui que seja fotógrafo também, mas é importante vocês terem esse círculo cromático no campo onde vocês estiverem trabalhando, para vocês consultarem às vezes quais são os complementares, para vocês, porque mais para frente nós vamos falar um pouco sobre por que que isso é importante, tá? Finalmente, nós vamos ter o Goetz, tá? Que em 1810, ele vai pegar todas essas teorias gregas e principalmente a do Sir Isaac Newton e vai reorganizar essas ideias, tá? Vai fazer algumas modificações, vai fazer algumas inclusões teóricas e vai escrever o livro, a publicação Teoria das Cores em 1810, que é uma reorganização da teoria do livro. Tem muitos teóricos que vão falar com mais afinco sobre as teorias do Goetz, mas pessoalmente é... Mas eu pessoalmente eu prefiro dar mais ênfase na teoria do Sir Isaac Newton, tá? Mas, de qualquer forma, é interessante historicamente, é pertinente com absoluta certeza. Muito bem. Esse aqui é o círculo cromático original feito pelo Goetz, tá? Que eu acho que ele fez com aquarela ou guache, não tenho certeza, agora não me lembro mais, tá? Mas ele fez com algum tipo de tinta que é um pouco mais aguada, que é um pouco mais transparente. E, finalmente, nós vamos ter o George Fields, que foi um pintor, ele era um pintor, ele também era químico e ele era um color maker, tá? Ou seja, ele tinha, ele fazia pigmentos, tá? Ele, ele tinha um conhecimento químico de fazer pigmentos, tá? E desenvolver pigmentos privatistas na Inglaterra, tá? Ele escreveu um livro muito importante pra quem faz pigmento, pra quem lida com cores, chamado Chamatography, tá? Escreveu em 1835 e ele fala uma coisa muito pertinente. É um livro muito específico pra quem vai mexer com cor, com simples subtrativo de cor, tá? Com cor-pigmento, tá? Então, ele vai falar muito sobre história dos pigmentos, como fazer esses pigmentos, né? E ele vai falar uma coisa muito pertinente pra nós, pintores, pra vocês, artistas pintores, que é a seguinte, quanto mais os pigmentos são misturados, maior é a sua deterioração e atenuação. Isso é muito importante pra vocês saberem, tá? Por quê? Porque todo pintor, uma hora, vai se tocar de uma coisa. Quanto mais cores eu ponho numa mistura, o que que vai acontecer, gente? Se eu tenho amarelo, ponho verde, ponho vermelho, ponho azul, já vai começar a virar uma coisa que vai perdendo o croma, vai perdendo a intensidade, vai cada vez mais virando marrom, vai cada vez mais virando uma cor terrosa escura, vai cada vez mais perdendo aquela intensidade, aquela pureza, e vai começar a se tornar uma coisa escura e desprovida de intensidade. Então, uma observação muito interessante, muito pertinente, porque tem muita gente que pensa assim, poxa, eu gostaria de ter uma certa vivacidade nas minhas pinturas, e de repente faz um monte de misturas com um monte de pigmentos. Olha que importante é isso que o George Field vai falar para a gente. Então, é uma lição muito importante para o pintor, então aquele que tem isso em mente, obviamente, vai ter um trabalho com maior intensidade cromática e vai sempre e não pode esquecer disso. Então, esse tratado vai dar maior importância às propriedades dos pigmentos e corantes. Ele não é exatamente um teórico da cor, ele vai falar mais sobre pigmento mesmo, mas não deixa de ser super interessante e historicamente muito importante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Muito bem. eu acho que eu já vou abrir para perguntas porque senão nós vamos acumular coisa demais. Então, quem tiver uma pergunta, se quiser acionar a mãozinha aqui do software, pode acionar a mãozinha do software. Quem não souber acionar a mãozinha do software, vamos ver se já tem alguém com a mãozinha. Se alguém quer fazer uma pergunta e não sabe acionar a mãozinha, dar um toque para a Luciana, que eu não sei se é a Luciana que está dando ninguém tem pergunta nenhuma, gente. Mãozinha do Marcelo já tem uma pergunta. Ninguém mais tem pergunta? Eu não acredito. Lucas também tem uma pergunta. Eu não estou conseguindo ver aqui as mãozinhas do senhor, não é verdade? Ah, você já baixou, ok. Como você quer fazer, Luciano? Você quer... Tá, então vamos lá. Marcelo, quer abrir seu áudio para fazer sua pergunta? Tudo bem. Boa noite, Marcio, você está me ouvindo? Marcelo, estou te ouvindo perfeitamente bem. Marcio, minha pergunta é em relação a quando chega em Cezane e existe uma... Eu conheço muito pouco sobre isso, só de ouvir falar, onde existe uma questão sobre a percepção do tempo, a ação do tempo, sobre a percepção da cor e aí entra numa teoria específica que, até onde eu entendo, foi formulada por Cezane. Queria saber se você pode falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Ok. Muito bem, Marcelo. Na verdade, eu não conheço muito sobre o trabalho do Cezane. eu acabei me especializando em teorias, eu fiz uma pesquisa de mestrado e doutorado no Anicamp que ficou, que ela é direcionada, ela é específica sobre técnicas de pintura antigas, principalmente do período barroco e principalmente das regiões da Itália e da Holanda. Então, eu não sou um grande especialista em pintura, principalmente depois do período barroco, me concentrei mais realmente em pintura antiga. Então, eu nunca li nada com muita propriedade sobre os pintores que vieram depois do barroco. Eu tenho um extenso conhecimento sobre tratados medievais, do Renascimento, do Barroco, principalmente dessa região da Itália e da Holanda. E eu vou ficar te devendo informações sobre o Cezane, porque realmente eu não tenho muita informação sobre isso. Eu resolvi me especializar mais sobre isso que eu falei para você. Então, infelizmente, eu desconheço. então vou ficar devendo. Mas interessante, eu mesmo até vou dar uma olhada depois, porque realmente eu não conheço essa teoria do Cezane. Eu não estou conseguindo voltar. Ah, tá. Ok. Agora eu consegui voltar. Desculpa, gente. Eu acabei tirando o PowerPoint aqui do local. Quem mais tinha uma pergunta aqui? Luiz. Muito bem, Luiz. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Tudo. E vocês? Minha pergunta, eu até escrevi um pouco no chat, mas vou fazer aqui. O circo dramático do senhor Newton, ele chega nele a partir da realidade da cor-luz. Isso, ele está falando sobre cor-luz. Isso é muito importante você ter frisado. Realmente, eu acabei esquecendo de falar para vocês. Sim, o Newton está falando somente de cor-luz, ele está falando somente de natureza e de como as cores acontecem na luz, no ambiente da natureza. Ele não está falando de tinta, ele não está falando de mistura, ele não está falando de arte, ele está falando especificamente do que a gente chama de síntese aditiva de luz, que é cor-luz. Exatamente isso. Ah, beleza. As cores primárias que ele define lá, então, são as cores primárias, cor-luz. Exatamente isso. Ah, beleza. Ele está falando somente de cor-luz, ele não é um artista, ele não vai entrar em detalhes sobre como as cores se misturam em tintas, tá? Ele vai falar especificamente de ótica, então, ele vai falar de como esses aparatos vítreos, né, conseguem decompor a cor da luz. Então, ele está falando sobre síntese aditiva de cor e não síntese subtrativa, que seria a de pigmento, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tá bom? Beleza. Tá, muito obrigado. De nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Lucas? Lucas, pode fazer sua pergunta, Lucas. Tem como você dar um ou mais exemplos de um artista que usava cores mais puras, com trabalhos mais vívidos, digamos assim, e algum artista que usava mais misturas de cores que ficavam, digamos, mais opacos, menos vívidos? A gente pesquisar, dar uma olhada e comparar? Sim. Olha, é muito fácil, na verdade, Lucas. É muito mais óbvio do que você imagina. Tenta imaginar o seguinte, a maior parte dos artistas de antes do modernismo, vamos dizer assim, se a gente contar na história da arte até mais ou menos o período do romantismo, vamos dizer, antes do modernismo, todos os pintores, eles vão se voltar para a natureza, principalmente para a natureza. O que isso quer dizer? Os pintores vão tentar copiar a natureza da forma como a natureza é. E eles não vão sair muito para fora do ateliê. A maior parte das obras, elas vão ser feitas dentro do ateliê. Então, eu não tenho situações onde eu tenho luz do sol, por exemplo. eu tenho modelos sentados com um pouco de luz, com uma janelinha aberta. Então, eu não tenho a ação de cores muito intensas. somente depois do impressionismo e principalmente depois do modernismo, nós teremos o uso de cores mais vívidas, de cores mais intensas sendo usadas pelos artistas, porque eles vão se voltar, eles vão dar as costas um pouco para a natureza, eles vão dar as costas um pouco para o mimetismo, eles vão tentar ser mais, estar mais conectados com uma pintura que viria de dentro, vamos dizer assim, uma espécie de conexão com o que eu penso, mais com o que eu penso da pintura, o que eu penso sobre a cor, como eu me sinto, e como eu quero explorar isso dentro da cor do que simplesmente observar a natureza, copiar a natureza de um modo mimético, de um modo naturalista. Então, de certa forma, nós temos uma grande ruptura cromática na história da arte que eu noto principalmente depois do romantismo. Então, de certa forma, praticamente qualquer pintor que você vai pegar, vamos dizer assim, depois do romantismo, vai trabalhar com cores mais intensas, vai trabalhar com uma certa liberdade mais pessoal e vai procurar usar mais cores primárias, mais cores secundárias, enquanto o pessoal da antiguidade, o pessoal de antes do romantismo, vai trabalhar com cores mais naturais, vai trabalhar com cores mais misturadas, com cores mais terrosas, porque é esse tipo de paleta que obedece um princípio mais mimético e mais naturalista. Tá certo? Grosso modo, mais ou menos isso aí. Só que se você quiser ser mais objetivo na coisa, você pode, por exemplo, pegar um pintor como o Rembrandt, por exemplo, que é do período barroco, que usa e abusa de cores terrosas, de cores de baixo croma, cores que não são intensas, e faz isso de um modo absolutamente incrível, de um lado de espectro, onde eu tenho cores de pouca intensidade, e no outro lado de espectro, você pode pegar, por exemplo, um outro holandês, que é o Van Gogh, que vai fazer uso de cores muito mais intensas do que o Rembrandt, cores primárias, cores secundárias, e onde vai tentar explorar a cor como um meio de representar suas emoções, não que o Rembrandt também não fizesse isso, porque eu acho que as coisas não são tão pretas no branco, mas em termos cromáticos, você tem realmente essa disparidade de uso de baixo croma e alto croma, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nessa frente, tá bom? Mais alguém que tem alguma pergunta, gente? Alana? Pode fazer sua pergunta, Alana. Oi, Márcio, eu queria saber se esse livro da Lei dos Contrastes, eu tô com ele em PDF, se vale a leitura ou se ele já tá um pouco ultrapassado? Vale, inclusive, aqui no final da nossa apresentação, eu tenho uma bibliografia, eu tenho uma bibliografia resumida para vocês e ele está na bibliografia resumida, tá? Então, eu acho que vale a pena sim, tá? Se você tem um tempo extra, eu acho muito interessante de se ler, sim, tá? Se fosse você, eu leria. Ele tá recomendado num livro do Gombert sobre percepção da cor. Sim, e com absoluta certeza o Gombert, ele muito, muito genialmente tá sugerindo a teoria do Chevrolet, porque realmente ela é importantíssima, principalmente para o artista, nós vamos falar um pouco mais sobre ela aqui agora. Tá bom? Beleza, obrigada. Mais alguém tem pergunta, gente? Já, já vou abrir de novo, tá, gente, para mais perguntas. Luana, vamos ver Luana. Pode falar, Luana. Então, é uma, não sei se é verdadeira essa informação, mas já tinha ouvido falar que os impressionistas se afastavam do preto, tentavam não colocar preto na paleta. Sim, sim. E isso é sempre curioso, por que o preto não vai na paleta? Sim, então, depois eu quero que você entre no site da cozinha da pintura, vai ao lado esquerdo, tem vários, tem mais de 50 artigos, que eu escrevi, tá? Existe um artigo que eu escrevi especificamente para uma aluna que ela foi estudar comigo e ela teimava em não usar o preto, só que ela queria pintar de um modo natural, ela queria pintar de um modo mimético, ela queria criar pinturas realistas e por causa dessa história dos impressionistas, ela discutia comigo que era um absurdo eu ser um professor de pintura e usar o preto na paleta. E aí eu escrevi esse artigo especificamente para ela, tá? É um artigo que chama O Preto e as Cores de Lama. Depois entrem, se vocês puderem, no site da Cozinha da Pintura, cozinhadapintura.com e procurem esse artigo do lado esquerdo, tá? Sim, é verdade, Luan, tá? Existia um teórico cromático francês, tá? Que é o grande teórico da cor daquele momento na França, especificamente na França daquele momento e que, obviamente, todos os pintores franceses leram, estavam ali, eles se conheciam, eles saíam juntos, eles tinham toda uma uma turma, né? E, obviamente, esse teórico cromático fez uma escola ali, né? E uma das teorias é de que a cor preta, ela suja, ela cria pinturas pesadas, né? Agora, claro que tudo isso vem de um grande desgosto com a academia, né? Existia uma nova uma nova emoção, né? desses pintores, existia um novo um novo zeitgast, como os alemães chamam, sobre como as pessoas se sentiam sobre a arte, né? E isso, obviamente, também era um recado para a academia, né? Olha, eu me recuso usar o preto, eu me recuso usar cores escuras, porque vocês são opressores, a academia é opressora, e eu acho que pintar vai além disso, então eu não quero usar o preto, eu não quero usar essas cores escuras, então era um modo de que eles, que eles tinham de acusar os acadêmicos e a academia de que aquilo era uma opressão ao modo de como eles viam a arte e o que eles queriam chamar de nova pintura, eles estavam querendo criar uma pintura nova, né? Então, de fato, sim, eles evitavam a cor de preto, eles evitavam cor de preto, agora, esse mito, ele foi um mito muito perigoso para quem pintar, por quê? Porque muita gente acha que eles não usavam preto, e não é verdade, tá? Nesse próprio artigo eu mostro alguns artistas franceses que usavam preto, tá? E eles usavam de um modo com mais parcimônio, eles só não usavam como os acadêmicos usavam, tá? Preto, muito preto, muitos marrons, eles procuravam deixar as cores mais, mais, é, é, mais puras, né? E evitavam o uso do preto, agora, isso não é, não quer dizer que eles não usassem, porque o preto é uma cor muito útil, então eles usavam, só que eles colocavam mais cor e mais cores puras nas pinturas deles, como um recado para a academia e para criar um tipo de sensação nova nas pinturas, tá ok? Dá uma lidinha no meu artigo e você vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muito bem, gente, eu vou abrir depois mais tarde para mais perguntas, tá bom? Senão nós vamos acabar atrasando aqui a nossa palestra, tá bom? Duri, como é que eu fecho isso aqui? Não entendi. Posso fechar com X? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre agora, sobre a teoria das cores do Michel Eugène Chevrel, tá? Que é muito importante para vocês como artistas. De novo, não está indo esse negócio aqui. Muito bem. O nome da teoria dele, do artigo dele, é Lei do Contraste Simultâneo das Cores, foi escrita em 1889 e é um estudo da cor como fenômeno perceptivo e isso é muito importante porque é a primeira vez que alguém vai escrever um tratado exclusivamente para o estudo da cor como um fenômeno perceptivo. Ou seja, ele vai tratar aqui, gente, sobre a cor na percepção humana, especificamente sobre isso. Ninguém até então está tratando a cor com este recorte científico, tá? E isso é muito importante. Essa daqui é a manufatura Gobelan na França, que durante muitos anos ela ainda funciona, só que durante a época de ouro da França, esta tapeçaria aqui, ela fazia tapeçarias para toda a Europa, tapeçarias super complexas, enormes, gigantescas, usando diversas cores, e eram, obviamente, caríssimas, tapeçarias nas quais eram encomendadas por grandes nobres na Itália, na França, na Bélgica, na Holanda, para que essas tapeçarias pudessem decorar os grandes castelos medievais e do Renascimento, em toda a Europa para decorar aquelas paredes enormes. Eles ficaram super famosos como tapeceiros, então imaginem a quantidade de pessoas que haviam nessa fábrica, praticamente, para tecer esses tapetes de 5 por 6 metros, de 3 por 4 metros, cheio de cores, imaginem a quantidade de funcionários para você poder tecer essa lã, tecer os tapetes, manufaturar tudo isso, e, obviamente, fazer pigmentos, entender sobre corantes, sobre tingimento, então, realmente, foi um lugar que prosperou muito na França nesse tipo de fatura. Nós temos também outras fábricas na Itália e na Inglaterra, mas o Gobelan, realmente, eles ficaram muito famosos com suas tapeçarias nesse período que o Chevrel viveu. E o Chevrel, ele trabalhava na tapeçaria Gobelan, então, o Chevrel, ele era o químico responsável pelos corantes dessa fábrica, então, obviamente, ele entendia muito de química e, principalmente, fez uma especialização em pigmentos e corantes, tá? Isso aqui é um dos muitos exemplos de Gobelan que vocês vão encontrar por aí. Eu não sei se ele é um Gobelan de verdade ou se ele é uma reprodução de um Gobelan, tá? Porque muitos acabaram, obviamente, com o passar do tempo perdendo a cor ou se deterioraram de alguma maneira, então, nós não temos muitos Gobelans desse período, tá? E esse aqui, realmente, na fotografia, ele está em excelentes condições. Eu não sei se ele é um Gobelan de verdade ou não, tá? Mas, no site, ele estava dizendo que era um Gobelan. Eu acho que é uma reprodução, mas, de qualquer forma, se está falando que é um Gobelan, é tirado, né? A imagem, ela é, obviamente, baseada no original, tá? Então, só para vocês terem ideia da complexidade dos desenhos e das cores, tá? Aqui um outro, um pouco mais simples, mas só para vocês entenderem, esse provavelmente é um original, né? Olhem como as cores estão até um pouco apagadas aqui, e aqui e ali, provavelmente, ele deveria ter um pouquinho mais de amarelo, né? Porque ele está um pouquinho monocromático, né? Ele perdeu, vocês notam como não tem amarelo, não tem magenta em lugar nenhum, que são pigmentos que realmente, com o passar do tempo, acabam, pigmentos decorantes e que acabam perdendo a cor sob o efeito do ultravioleta, né? Então, só para vocês terem ideia dos produtos desta fábrica. Mais um aqui. o que vocês têm que saber sobre as teorias do Chevrolet, né? É um estudo da cor como fenômeno perceptivo, e o que ele vai falar de importante? Resumindo, ele vai dizer uma coisa importantíssima para pintores e para quem trabalha com cor de forma geral, como, por exemplo, quem trabalha com tapete, quem trabalha com fotografia, quem trabalha com design, quem trabalha com qualquer coisa que mexa com cor. para mudar uma cor. Basta mudar a cor do seu fundo. Gente, isso pode parecer uma besteira e pode parecer simples e pode parecer elementar para vocês hoje, mas tem um impacto profundo em quem está querendo trabalhar com cor, tá? E é muito importante. Por quê? Porque isso aqui explica um fenômeno muito curioso de quem trabalha com cor. Se eu estou trabalhando com cor, eu estou trabalhando com uma cor em certo trabalho artístico, ele pode ser uma fotografia, ele pode ser uma pintura, ele pode ser um tapete, ele pode ser um menu de um restaurante que eu estou fazendo no InDesign ou num programa de computador, tá? Seja lá onde eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com uma cor e com duas cores, e se de repente eu trago uma terceira cor para esse meu trabalho, eu posso ter a impressão que alguma coisa mudou, eu posso ter a impressão que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque as cores, elas reagem a minha percepção ótica e a minha percepção mental também, a minha percepção de modo geral, elas vão mexer com a minha percepção. Então, a minha cor, a minha percepção da cor, ela vai mudar se eu trago uma cor nova no meu campo pictórico, no meu campo cromático. Então, muitas vezes eu estou mexendo com alguma coisa e eu trago uma cor que ainda não estava lá e as coisas mudam, eu tenho uma dinâmica diferente. Então, olhem que importante, né? Se eu estou, obviamente, trabalhando com três cores numa pintura e eu, de repente, eu trago um novo elemento cromático para aquilo, o meu campo, ele pode se beneficiar ou ele pode ficar pior. Então, ele está falando de uma dinâmica entre cores, ele está falando de como as cores se relacionam, não, e que elas mudam, ou seja, a minha percepção muda, na verdade, as cores não mudam, o que vai mudar é a minha cor, porque eu tenho novos elementos no meu campo. Olha que interessante esse jogo de cinzas aqui. Então, se vocês se me encerrarem os olhos para a tela de vocês não ficar tão luminosa no olho de vocês, olhem como o cinza do lado direito parece ser mais escuro do que o cinza do lado esquerdo, mas não, eles são o mesmo cinza, tá, gente? Tirado aqui com o conta-gotas do Photoshop, é exatamente o mesmo cinza dos dois lados, tá? Por que é que eu vejo o cinza do lado esquerdo mais claro e por que eu vejo o cinza do lado direito mais escuro? Porque o cinza mais escuro ele tá rodeado por branco e o cinza mais claro ele tá rodeado por escuros. Então, a minha percepção vai mudar e eu estou vendo e eu vou sempre ver esses valores cinzas de um modo diferente. Para mudar a cor basta mudar aquilo, a outra cor que está ao redor dela. Tá? Então, se eu mudo a minha cor, se eu mudo o meu contexto, a minha percepção muda. De novo aqui, isso aqui foi uma foto que eu tirei de um mestrado, de um artigo, de um mestrado de uma parisiense, se não me engano, que vai reler aí a teoria cromática do Chevrel, que ela vai fazer no tecido, ela tecidos acinzentados, e aqui a mesma coisa, né? Eu tenho essa impressão que o cinza mais claro tá na direita e o cinza mais escuro tá na esquerda, embora eles sejam exatamente o mesmo cinza. E aqui pra provar pra vocês como até em tecidos, isso obviamente vai me criar uma nova percepção da coisa, né? novamente o tecido aqui, gente. Olha como a minha percepção muda, a nossa percepção muda, e os vermelhos vão parecer diferentes, né? Olha como o vermelho do lado da esquerda parece mais magentado, ele parece ser mais escuro, mais azulado, mais frio, do que o vermelho da direita, só que eles são exatamente o mesmo vermelho bordado em panos de um pano preto e um pano branco. Aqui novamente um outro exemplo com cor, né? Onde eu vou ter aqui até um after image, vai dar até um certo incômodo, olha como esse laranja do lado esquerdo, ele parece, ele até pula, ele até vibra, enquanto obviamente o outro laranja do lado esquerdo em cima de um laranja, ele não pula tanto, e olha como o laranja do lado direito parece ser mais escuro e o laranja do esquerdo parece ser mais claro, mas não, eles são exatamente o mesmo laranja, podem acreditar, eu não fui no Photoshop e mudei a cor para enganar vocês, isso aqui é, acreditem que é verdade. Aqui novamente o mesmo, olhem como eu tenho impressão que esse verde da esquerda é mais claro, olhem como a gente tem impressão que tem alguma coisa diferente nesses verdes, mas não, eles são exatamente o mesmo verde, olhem esses símbolos de mais, se me serrem um pouco os olhos, olhem como os símbolos de mais da esquerda parecem mais vivos do que os símbolos da direita, eu tenho toda uma dinâmica diferente, e aqui também, olhem o azul como eu tenho uma dinâmica diferente, o meu azul da esquerda ele parece ser mais violetado, ele parece ser mais escuro e o azul da esquerda ele parece ser menos violetado e mais claro, por quê? Porque justamente eu tenho o verde de fundo em um e tenho o vermelho ou o laranja ou o vermelho é laranjado de fundo do outro. As bolinhas azuis, olhem como as bolas azuis de cima parecem ser mais escuras e as bolinhas azuis de baixo parecem ser mais vivas, parecem ser mais claras, vocês estão enxergando? Para mim até chega a piscar, eu estou bem perto do computador aqui, vocês que não estão falando vocês podem se afastar e vocês vão conseguir ver um pouco melhor. Muito perto eu acho que não funciona muito bem, eu estou com a cara bem perto do monitor e eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui, talvez se vocês afastarem um pouco vocês consigam ver um pouquinho melhor. Mas acredito que todo mundo tenha conseguido entender o ponto do chevrão e obviamente isso vai acontecer em qualquer tipo de campo pictórico. Então percebemos as cores de modo diferente dependendo de seu contexto. Então o cara está lá brigando para fazer uma pintura e tem alguma coisa que não funciona porque ele colocou uma cor nova, ele está tentando misturar uma cor na paleta, a cor na paleta está perfeita, está incrível, está exatamente a cor que ele está vendo na referência, ele leva aquela cor da paleta para pintura e aquilo está tudo errado. É lógico, você mudou de contexto, você misturou a sua cor na paleta e transferiu a sua cor que você mistura na paleta que você achava que estava ótimo e colocou agora num outro campo com cores diferentes ao redor. Isso vai mudar a minha percepção. É por isso que eu sempre falo para os alunos, não venham fazer aula de pintura comigo no ateliê com uma paleta branca e sim uma paleta de meio tom ou uma paleta cinza ou uma paleta de cor de madeira. Olhem aqui na foto, gente, eu tenho os mesmos cinzas, olhem os cinzas colocados na paleta marrom e olhem os mesmos cinzas colocados na paleta branca. Olhem como as cores na paleta branca ficam mais escuras e olhem como as cores na paleta de cor de madeira ficam mais claras. Olhem como as cores os cinzas da paleta branca ficam mais azulados e olhem como a outra fica um pouco mais neutro, vamos dizer assim. Então, eu tenho dinâmicas diferentes que geralmente a paleta branca ela me dá uma dificuldade maior em perceber os meus valores e em perceber as minhas cores. Por isso, sempre falo na lista de materiais do nosso curso de pintura, tanto do nosso curso presencial quanto do nosso curso online, ela pede para que os alunos não comprem paletas brancas, com acabamento branco. Tudo tem um porquê da pintura e nada é frescura. tudo vai ter um tipo de consequência dentro do no campo pictórico e isso é importante para quem está tentando pintar principalmente de uma maneira mimética e de uma maneira naturalista e está tentando seguir uma certa ciência dentro do seu procedimento. Então, a dificuldade em insertar as cores na paleta vem justamente dessa mudança de contexto. Claro, nunca confie naquilo que eu estou misturando na minha paleta. Então, estou pintando o modelo vivo, o modelo está na minha frente, eu estou misturando o tom de pele na minha paleta, a minha paleta é marrom, aí eu estou pensando assim, essa cor que eu misturei para a luz dele está perfeita, vai bater perfeitamente. E a cor que eu misturei para as sombras também está perfeita na minha paleta. Bati, está ótimo. Eu vou começar a pintar, vai estar ótimo. E aí, a minha tela está branca. Eu misturei tudo numa paleta marrom. Quando eu transfiro aquilo para a minha paleta, para o meu painel branco, para o meu suporte branco, aquilo muda completamente de figura. Eu olho e falo, cara, está tudo errado, o que eu misturei está tudo errado. Por quê? Lógico, eu mudei de contexto. Então, você nunca confia, nunca sai, eu sempre falo como piada para os alunos lá no ateliê, nunca sai cantando ligado que ficou ótimo, está perfeito, as minhas misturas estão incríveis. Põe, põe na sua tela. Enquanto você não colocou na sua tela, você não sabe se a sua mistura está boa ou não, você só vai saber naquele contexto. não adianta eu analisar um contexto só. Se eu vou transferir meu contexto para o outro, não adianta nada eu analisar. Aquela mistura é uma primeira análise que eu vou descobrir no meu outro contexto, que é o meu contexto final, que é a minha pintura. Então, quantas vezes vocês já não misturaram alguma coisa aqui na paleta e falaram, eu acho que cheguei. E você põe na pintura e fala, ai, ai, não é isso. É justamente isso, é a mudança do contexto do Chevroel. Contraste, eu tenho a cor num lugar, num contexto, num contraste, e eu mudo essa cor e eu vou para um contraste diferente, eu vou para uma dinâmica outra. Tem alguém fazendo uma pergunta? É isso? Luciana, me ajuda a controlar o chat aqui, porque você sabe que eu sou meio complicado para ver isso. Vou abrir para perguntas, gente? Vou abrir para perguntas, para não acumular perguntas demais. Alguém tem uma pergunta, gente? Vou ver o chat aqui. Tenho perguntas. Vamos lá. Eu não vi o chat, gente, eu tenho dificuldades. Luan, você quer, por favor, fazer, abrir o seu áudio e fazer a pergunta? Olá, não é que, eu sou psicólogo e a teoria da Gestalt e da psicologia ela fala muito disso, que é uma teoria da percepção. Sim. Então, essa relação entre contexto e objeto, ela também se dá, não só, a gente vê isso mais precisamente nas cores, assim, da forma mais objetiva, mas em tudo na vida é meio que isso também, segundo as teorias da Gestalt. Você estava explicando, eu estava me lembrando disso. Sim, com certeza. tudo depende do contexto e do que você está percebendo e o fundo, quando ele muda, o fundo, quando ele muda, o objeto também muda. Exatamente. Isso é uma coisa bem interessante dentro da ciência psicológica. Perfeito. Mas aí, casa perfeitamente, assim, perfeitamente. Exatamente. E para um pintor, é muito importante, né? porque se você não tem essa informação, você fica um pouco perdido quando você está tentando pintar e você percebe certas dificuldades, né? E aí você acha que é você, você acha que você não é bom o suficiente, você acha que você está fazendo coisa errada. Então, quando você tem essas peças do quebra-cabeça, né? Isso torna a ação, isso torna o processo melhor, mais fácil. você passa a não, você passa a não confiar em certas partes do processo e você passa a ver aquelas partes como um momento que você não confia muito. Calma, deixa eu colocar a minha pintura aqui, a minha mistura, deixa eu ver o que vai acontecer. Então, torna o processo menos tortuoso e você fica um pouco mais liberto de certas amarras e de certos mitos que a gente tem de nós como pintores a pegar muito pesado com nós mesmos, né? Então, é uma informação muito importante, muito pertinente para quem está tentando pintar, para quem está tentando ter assertividade cromática dentro de um campo pictórico. Então, muito importante para o estudo das artes visuais, né? Mais alguém tem uma pergunta, né? Lana, pode falar, Lana. O Lucas tem também, né? pode abrir seu áudio, Lana, e faz a sua pergunta. Será que ela teve dificuldades aí? Será que ela caiu? Ou será que ela teve problema no áudio? Lucas, quer fazer essa pergunta enquanto a Lana está arrumando aí o áudio dela? Posso fazer? Pode falar, Lucas. uma coisa interessante, por exemplo, você deu, você falou para os seus alunos nunca levarem uma paleta branca, aí você deu o exemplo do, por exemplo, uma paleta marrom quando coloca tinta numa tela branca. A minha curiosidade é, e se eu for pintar numa tela branca, não seria mais favorável para mim usar uma paleta branca? sem sombra de dúvida, a não ser que você esteja fazendo o curso de pintura clássica da cozinha da pintura, que a gente tenta fazer reproduções dos velhos mestres, então literalmente todos os nossos exercícios, eles são reproduções dessas pinturas, então eu tento seguir com exatidão os processos que eles usavam, e eles usavam, todos eles, paletas de madeira, e também todos eles usavam uma imprimatura de cor terrosa, tá? Então, no nosso caso, 100% dos meus alunos estão fazendo essas reproduções, então eles obrigatoriamente, eles têm que pintar com uma paleta de madeira e com uma imprimatura terrosa, então uma coisa vai bater com a outra, né? Agora, no seu caso, se você está usando uma tela branca, tá? e está fazendo um processo seu que não tem uma reconstrução histórica e científica por trás, ou seja, você pode fazer o que você quiser, certamente, sim, você tem toda a razão, seria melhor, se eu estou usando uma tela branca, eu fazer uso de uma paleta branca, porque eu não vou ter surpresa, o que eu vou estar misturando na minha paleta vai bater 100% com o que eu vou estar quando eu vou colocar na minha paleta, quando eu for colocar na minha tela, branca também, então faz total sentido. Deixa eu fazer um adendo, não é exatamente uma pergunta, enquanto você falava, porque o Lucian Freud pintava em tela branca, né? Sim, ele não costumava fazer em primavera. Enquanto você falava, eu tenho um livro dele aqui, que chama Freud At Work, aí eu fui olhar a cor da paleta dele, é uma paleta comum de madeira, não é uma paleta branca, no caso dele, Sim. Então é só uma... Alguns processos são com certeza diferentes de outros, né? Você não pode levar em consideração o que o Freud está tentando fazer, porque o Freud não está tentando seguir um velho mestre, o Freud tem um processo muito dele, ele está tentando, como você mesmo diz aqui, fazer um processo pessoal, né? Então ele vai usar ali o que ele bem entender. Agora lembre-se de uma coisa também, em certas regiões existem materiais que você que você não vai encontrar diferente, isso é muito importante que os pintores saibam também, tá? Se você for numa loja na Inglaterra, você não vai encontrar essas paletas horrorosas de fórmica branca que a gente tem aqui no Brasil, tá? Não existe isso lá, tá? Eu fiz um estágio na Winstery Newton em Londres, tá? Onde eu tirei uma certificação dentro do Winstery Newton e eu fui levado pelo Winstery Newton por todas as lojas de materiais artísticos de Londres, tá? Então eu fui em todas as lojas de verdade da cidade, tá? Durante uma semana a gente fez isso, não existe uma paleta de fórmica branca, tá? Isso não é culto por algum motivo, né? Provavelmente, porque obviamente a Europa tem uma história muito maior de pintura do que a gente, tá? As paletas não são brancas, tá? As paletas são de cor de madeira, porque lá de trás a gente fazia, a gente não dava acabamento na madeira, né? Os europeus pegam a madeira lixa, uma madeira, cortam lixa e põem pra vender, né? Não existia essa coisa de fórmica branca, então essa história da fórmica branca é uma coisa nova, é uma coisa recente, e principalmente dos países que não tem nenhuma tradição em pintura, obviamente todo mundo vai acabar usando isso aí, que é o caso do brasileiro, o brasileiro só tem isso aí pra comprar, eu acho que nós só temos a paleta da Tridentia pra vender em cor de madeira hoje, né? Todas as outras estão só em fórmica branca, todo mundo compra, usa e não pensa em nada, né? Então é muito comum os artistas fazerem uso daqueles materiais que eles têm pra vender, que eles têm na cidade deles, né? Então isso também vai influenciar muito, né? A indústria, ela vai acabar influenciando muito o que cada um vai usar, tá? Então isso também é muito importante porque a gente lembra, né? Às vezes a indústria ela dita o que você usa, né? Tá certo? Isso aconteceu comigo, né? Porque eu na... Eu... Porque o que eu sei sobre arte hoje eu meio que aprendi sozinho, né? Aham. Aí eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas que comprou a paleta de fórmica branca. Ah, então, tá vendo? O mercado acabou falando pra você o que você ia usar. E o mesmo aconteceu com o Freud, né? Ele comprou uma paleta de cor marrom porque é uma de cor de madeira porque é o que tem pra vender na Inglaterra, né? Então, de fato, você vê aí que é com certeza isso daí, né? Muito bem, gente. Vamos seguir mais tarde lá. Tem o Luiz ainda? Luiz, quer fazer sua pergunta? Fabiano fez uma pergunta aqui. Paleta cinza, tudo bem usar? Sim, claro. Até falei agora um pouco, né? Falei, olha, ou uma paleta cinza ou uma paleta de cor de madeira, né? É muito comum o pessoal fazer uma paleta de vidro e colocar uma folha de papel ou cinza ou marrom debaixo do vidro, né? E aí você vai ter uma paleta cinza, né? A própria paleta de madeira, se você for usando ela, ela vai virar assim, ela vai ficar cinza, tá? Porque os velhos mestres, eles não limpavam direito a paleta. A paleta, ela vai constituindo uma capa, ela vai constituindo uma capa cinzentada de restos de tinta, um cinza, um cinza castanhado, né? Então pode sim, um cinza, sem problema nenhum. Pode falar, Luiz. Opa, a minha pergunta, eu queria saber se a gente geralmente começar a pintura pelo fundo, tem alguma relação com essa teoria do Chevral? Olha, possivelmente não, tá? Por quê? Por que que eu digo isso, tá? Lá embaixo, tá? Eu tô falando aqui de renascimento, começo do barroco, os processos já acostumavam ser iniciados com certas, com a pintura do fundo, tá? O Rembrandt, por exemplo, que é um artista que eu estudei muito, principalmente no meu doutorado, que eu acabei me especializando no período, nos processos de pintura do Rembrandt do período tardio do artista, ele começava quase que em todo momento, em toda pintura dele, a pintar pelo fundo, tá? Por quê? Porque você, existe uma, existe uma cadência também de, de, de um pensamento de, do quão longe as coisas estão, tá? E também, não só essa perspectiva, né? De aquilo que tá mais longe eu faço primeiro e aquilo que tá mais perto eu vou, eu vou pintando e eu vou aproximando, então eu vou também fazendo tintas mais opacas no final e tintas mais lisas no início pra aquilo que é mais liso fique mais longe e aquilo que é mais empastado fique mais perto do observador, mas também pra eu não incomodar aquilo que tá no fundo eu faço primeiro pra não incomodar a figura que é o mais importante que tá em primeiro plano, tá? então eu acredito que não tenha muito a ver com o chevrel mesmo porque a pintura o grosso da tradição da pintura ela vai vir principalmente do renascimento e do barroco, tá? E como o chevrel é de fato uma teoria mais recente eu não acredito que não, tá bom, Luiz? então eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra Ah, não, beleza então o que? Muito bem muito bem, gente o Marcelo que mandou um link com fotos das paletas de grandes artistas muito bem grandes artistas é um fica um pouco vago, né? fica grandes artistas pra quem? né? porque eu, por exemplo eu tenho opiniões muito fortes sobre quem são grandes artistas e quem não são e geralmente e a minha opinião geralmente bate muito de frente com muitos historiadores da arte com muitos com muitos especialistas entre entre aspas mas é interessante eu só não vou dar uma olhada agora porque eu tô dando palestra aqui mas você entendeu onde eu quis chegar né? só pra lançar aí uma 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 provocação aí pra vocês mas legal vamos dar uma olhada gente olhem aí o link do olhem o link do Marcelo tá bom? muito bem gente vamos prosseguir aqui tá? mais tarde eu abro de novo senão nós vamos se estender demais muito bem sínteses cromáticas vamos falar um pouco mais sobre a ciência da coisa né? sobre a ciência da cor com mais afinco tá? sempre eu vou depois fazer isso aqui não consigo tá? o que são as sínteses cromáticas? calma tá bom? vocês vão vocês vão entender é fácil existem dois tipos de sínteses cromáticas a síntese cromática subtrativa que é essa do lado esquerdo e a aditiva do lado direito uma a primeira a subtrativa ela vai dizer que a cor pigmento quanto mais cor eu tenho na minha mistura menos luz eu tenho menos luminosidade então gente vamos pensar assim quanto mais tinta eu ponho mais escuro fica tá? lembra que a gente falou lá do chromatography do George Fields que ele falou quanto mais tinta mais escuro então ele já tava falando sobre síntese cromática subtrativa eu subtraio eu tiro luz quanto mais tinta mais escuro vocês não podem esquecer isso como pinturar então por exemplo não lembra aqui que eu acho que é o Marcelo que perguntou pra mim cores mais ricas cores mais vivas né obviamente esses pintores que usam cores mais puras então obviamente eles vão tomar o cuidado de não fazer tantas misturas né e na síntese aditiva quando eu tô falando de luz olha aqui gente eu não tô falando de tinta eu tô falando de vitrais eu tô falando de luz tá é síntese aditiva cor luz quanto mais cor mais luminosidade ou seja quanto mais mais cores de luz eu misturo mais claro aquela mistura vai ficar então se eu tiver um holofote amarelo se eu tiver um holofote verde e eu misturar a luz do holofote verde com uma luz de um holofote vermelho eu vou ter uma luz amarela se eu misturar três holofotes com cores primárias luz diferentes eu vou ter a luz branca ok quanto mais cor menos luz eu tenho então é uma síntese aditiva adiciono luz certo síntese aditiva cor luz o uso dessa síntese vai ocorrer em sistemas de projeção de luz tv monitores no cinema spots de luz tá e aí nós vamos chamar essas cores essas cores primárias de luz nós vamos chamar de RGD que vem da sigla americana red green e blue vermelho verde e azul tá vocês provavelmente já tiveram contato com isso em algum lugar síntese aditiva ó lá eu tenho os spots quando eles se misturam eles criam eles criam a cor branca pra mim olha lá aqui embaixo o cara aqui no projetor eu tenho dois projetores aqui ó um projetor tá 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 projetando vermelho o outro projetor tá projetando verde o encontro desses projetores obviamente vai me dar essa corzinha branca que vai me dar esse verdinho claro quanto mais cor eu tenho mais luz eu tenho olha lá em cima a mistura do vermelho com o verde vai me dar amarelo a mistura do azul com o vermelho vai me dar magenta a mistura do verde e do azul vai me dar o cian e a mistura dos três spots vai me dar o branco síntese aditiva quanto mais luz mais quanto quanto mais cores mais luz eu tenho mais branco vai ficar com o vermelho e o verde eu vou fazer o amarelo com o verde e o azul eu vou fazer o cian ok olha lá em cima red green blue e blue e com o vermelho e azul eu vou ter o magenta tá bom então isso aqui é o sistema para quem trabalha com cor cor luz não é o caso de muitos de vocês que são pintores RGB é um sistema de primárias luz ok gente então por favor vocês como pintores claro que vocês tem a obrigação de saber isso mas não é comum o pintor ficar falando de RGB não eu uso paleta RGB gente paleta RGB paleta é tinta não é cor luz então teoricamente se a gente for colocar todos os pingos nos is aqui não existe paleta RGB gente não tem pintor que mexa com a paleta RGB ok claro que vocês podem falar mas Márcio ele tá falando RGB ele tá falando de red green blue eu posso ter uma paleta red green blue pode só que é um sistema é uma sigla culturalmente usada empregada pra quem mexe com cor luz tá quem mexia com pintura lá atrás nem sabia que diabos era RGB isso não existia ok eu vou dar uma olhada aqui no chat que eu não consigo deixar de ver síntese aditiva serve para pintura digital pode explicar um pouco sobre cor luz bem por cima sim acabei de explicar né a cor luz quanto mais cor eu tenho quanto mais cor eu tenho mais mais branco mais claro eu fico né ficou claro agora foi a Paloma que era essa pergunta né então ela vai esse sistema RGB ele vai ser usado para quem trabalha com corpo para quem trabalha com iluminação para quem trabalha com palco para quem trabalha com computador para quem trabalha com photoshop eu vou usar sempre a premissa do RGB tá eu vou sempre usar as primárias red green e blue ok então quem trabalha com luz vai usar mais essa premissa aqui tá opa eu voltei como é que eu voltei isso aqui ae quanto mais cor mais luz na síntese aditiva só que para a gente que trabalha com pigmento para a gente que trabalha com tinta eu vou ter aqui a premissa da síntese subtrativa isso sim é o que os pintores precisam lembrar decorar e passar a usar tá isso aqui é para quem pinta tá bom olha a síntese subtrativa aqui nesses vitrais aqui eu tenho pigmento tá a luz vai passar pelo vitral vai passar pela cor do pigmento e vai agir chegando no meu olho então embora algumas pessoas possam achar que é cor luz não aqui eu estou falando de pigmento porque o que está dando cor aqui é a luz que passa pelo pigmento é o pigmento que dá cor para a luz branca e essa luz já com a cor do pigmento vai chegar no meu olho então isso aqui é síntese subtrativa tá olhem aqui como um magenta junto com um amarelo vai me dar o vermelho olha como como o meu amarelo junto com o ciano vai me dar o verde olha como o meu ciano junto com o magenta vai me dar o azul e olha como no meio eu vou ter um marrom eu vou ter um preto vamos dizer assim é meio um marrom um negócio esquisito é a ausência é cada vez mais a ausência da cor tá da cor pigmento da síntese subtrativa aqui o castelinho também o castelinho são pigmentos diferentes que vão me dar a cor tá e aí obviamente se eu somar lembra do George Fields lá atrás se eu começar a somar misturar os meus pigmentos eu vou ter cada vez menos luz as minhas cores vão ficar cada vez mais escuras assim como ficou a soma desses diferentes vidros coloridos do lado direito aqui também ficará a minha mistura de corantes ou pigmentos tá vamos ver alguém fez mais uma pergunta aqui é? tá bom muito bem então gente chegamos à conclusão que as primárias são diferentes para a cor luz e para a cor pigmento eu vou ter diferentes cores primárias para a cor luz para a síntese aditiva e eu vou ter diferentes cores primárias para a síntese subtrativa que é a cor pigmento ok? anotem isso que é bem importante tá então nós vamos os artistas que pintam vão lidar com primárias diferentes do que os artistas que mexem com o photoshop ou você que é o artista que pinta e também mexe com o photoshop vai lidar com primárias diferentes quando estiver pintando e vai lidar com outras primárias quando estiver pintando no photoshop porque no photoshop você pinta com cor luz e quando você está no seu curso de pintura ou pintando com 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 tinta em casa você vai mexer com outros tipos com outras primárias tá muito bem síntese subtrativa que é a cor pigmento eu vou ter as primárias r y b tá red yellow e blue tá vermelho amarelo e azul então pra facilitar quando as pessoas escrevem artigos acadêmicos etc as pessoas começam costumam colocar essa sigla r y b tá ou vermelho amarelo e azul tá é o pessoal costuma escrever a sigla em inglês porque em inglês é a sigla dominante dos artigos científicos tá bom então eu vou sempre mexer sempre pensar em cores primárias como r y b vermelho amarelo e azul tá vocês como pintores precisam saber o que só acontece quais são as misturas o vermelho com amarelo a minha tinta vermelha com amarela vai me dar obviamente a minha laranja vocês como pintores vocês tem que decorar isso gente tá não tem não pode existir um pintor que não saiba isso de cor tá a mistura do meu amarelo e do meu azul vai me dar um verde tá e finalmente a mistura do meu vermelho com o meu azul vai me dar o que a gente chama em português de roxo tá então essas são as misturas de cor pigmento olhem como as cores elas vão escurecendo não apareceu nenhuma cor mais clara do que o amarelo e nenhuma cor mais clara do que o vermelho porque a cor é pigmento a cor vai tender a ficar mais escura ou se cancelar como George Field sabiamente falou em 1800 tá no começo de 1900 tá quanto mais cor de novo menos luz tá olha diferentes olha as diferenças aqui entre as sínteses cromáticas de cores primárias de novo vamos repetir olha aqui na síntese subtrativa eu tenho se eu tenho o pigmento azul e o pigmento amarelo eu vou ter um verde no palco no computador na cor luz se eu misturar o spot amarelo com o spot azul eu vou ter branco na pintura se eu tiver a cor verde e a cor azul eu vou ter um verde mais escuro quando eu misturar isso tá no palco no computador né eu vou ter um cian quando eu misturar o verde com o azul tá se eu misturar um vermelho com o azul eu vou ter um roxo meio amarronzado tá meio castanhado um violeta um marrom um violetado dependendo da pureza do pigmento que também tem essa complexidade tá gente também tem temos pigmentos mais puros e outros não tão puros tá pigmentos que são mais primários pigmentos que são tão mais para um secundário vamos dizer assim e aí isso vai dar uma diferença nas minhas misturas também geralmente quando eu misturo um vermelho com azul eu teria que ter um violeta mais puro mas geralmente se eu tenho um pigmento não muito puro eu vou ter um marrom violetado ou um marrom quando eu misturo um azul com um vermelho agora também vai depender também vai depender de que azul nós estamos falando né o meu azul é um é um pigmento super primário ou não o meu vermelho é um vermelho super primário e mais importante do que isso ou tão importante do que isso eles são mais terrosos a coisa vai mudar então também tem essa complexidade tá o vermelho com azul na síntese ele tira vai me dar um magenta tá então olha a diferença da soma dessas cores primárias né muito bem acredito que você já tenha entendido agora então que nós vamos sempre falar sobre síntese subtrativa nós estamos falando de cor pigmento como pintores então nós vamos lidar somente com isso a partir de agora que nós vamos tratar sobre as primárias RY Blue eu vou falar um pouco mais sobre as primárias na pintura não se preocupem eu sei de tudo que vocês estão pensando porque eu já já fiz essa palestra algumas vezes fiz na Unicamp fiz no ateliê tá então eu sei quais são as indagações que surgem na mente das pessoas quando elas estão nesse estágio da palestra tá vamos falar um pouco sobre os círculos cromáticos tá existem uma infinidade de círculos cromáticos tá gente obviamente cada um vai tratar de uma coisa dentro da pintura então não existe um círculo cromático tá você vai ter o círculo cromático do Goethe você vai ter o círculo cromático do Newton você vai ter o círculo cromático que você pode interpretar certas coisas e fazer aquele círculo cromático de uma maneira então você vai ter o círculo cromático do Newton você vai ter inúmeros círculos cromáticos diferentes tá é muito pessoal o modo como você interpreta como você lê e como você usa esses círculos cromáticos mas é importante que vocês saibam que não existe um círculo cromático você vai ter o círculo cromático RGB RYB tá um círculo cromático melhor pra pintura um outro melhor pra cor luz então lembre-se de uma coisa não existe um existem dezenas tá então tudo vai depender do que é que você tá fazendo né você está mexendo com cor em qual área do conhecimento em qual área das artes visuais tá muito bem sistemas de primárias acho que isso aqui provavelmente vai matar a dúvida de muita gente aí que eu sei que vocês já estão pensando isso tá existem sistemas diferentes de primárias dentro da pintura ok então provavelmente vocês já vão até entender melhor e matar algumas indagações que estão passando pela cabeça de vocês aí então olha vocês vão encontrar textos sobre pintura agora eu tô falando só sobre síntese subtrativa tá gente esqueçam luz esqueçam síntese aditiva nós vamos tratar agora somente de síntese subtrativa e cor pigmento tá bom dentro dos sistemas de primárias vocês vão encontrar círculos cromáticos textos pintores artistas que vão falar que vão tratar sobre as cores primárias como o vermelho o amarelo e o azul ok então vocês vão encontrar teóricos e artistas que vão tratar da cor desta maneira aqui tá bom em contrapartida vocês vão encontrar outro círculo cromático com outro sistema de primárias um sistema de primárias que diz que as primárias são o amarelo o cian e o magenta uma rápida pesquisa na internet se vocês colocarem cores primárias círculo cromático vai mostrar isso alguns círculos cromáticos vão parecer com esse aqui da esquerda e outros círculos cromáticos vão parecer com esse aqui da direita ok por quê qual é o melhor qual que é o correto tá nós vamos entrar agora nesse meio que é o que funde um pouco a cabeça de certas pessoas mas é muito mais é fácil é muito mais prática e muito mais objetiva as respostas disso do que vocês pensam tá é muito elementar tá então ó nós vamos ter aqui o que a gente costuma escrever em artigos científicos que são as primárias R e YB e depois nós vamos ter o que nós costumamos nomear como primárias cوں tá etern gateway não vou ter que ir lá Rider eu vou ter que ir a melhor tudo mais foi a melhor equipment we're at bunu simply Watford RYB, que é a mais usada pela grande maioria das pessoas, é praticamente o modo, é praticamente não, é o modo com o qual nós fomos alfabetizados cromaticamente, vamos dizer assim. Eu fui alfabetizado no primário, usando esse sistema aqui, e acredito que todos vocês aqui também, dizendo que as primárias são as cores vermelho, amarelo e azul, acabou, categórico, isso aí não tem mais nada diferente do que isso, tá? Então, é o nosso sistema RYB. Com o meu amarelo e o meu azul, eu vou, obviamente, misturar o meu verde, e com o meu vermelho e amarelo, eu vou ter o meu laranja. Com o meu vermelho e azul, eu vou ter o meu violeta, ok? O que é o CMY? É o cian, o magenta e o amarelo, que algumas pessoas, alguns artistas, alguns estudos, vão mostrar como outro sistema de primárias, tá? E as misturas vão ser diferentes, tá? Claro. O cian e o amarelo vai me dar o meu verde. O magenta e o amarelo vai me dar o meu vermelho. O meu amarelo com o meu vermelho vai me dar o meu laranja, ok? O meu cian e o magenta vai me dar o meu azul. Então, eu vou ter secundárias e terciárias diferentes do que o outro sistema. O meu ciano e o magenta, com mais magenta, eu vou ter uma cor mais violetada. Com menos cian e mais magenta e violeta, né? Mais cian e menos magenta, o meu azul, tá? E aí, finalmente, eu vou ter um sistema que eu vou chamar também de CMYK, que é somente a inclusão do preto nesse anterior, que é o CMY. Vocês vão usar, vocês vão ver muita gente falando sobre isso, que é o ciano, magenta e o amarelo preto, tá? Que é o CMYK. Por que o CMYK é muito usado? Ele é uma primária para processo de impressão, tá? Então, vamos imaginar assim, revistas, tudo que é papel, tudo que foi impresso com tinta, tudo que foi passado por uma gráfica ou por um processo de imprimir, que precise de impressão, que precise de tinta para imprimir aquilo, tá? Então, é um sistema mais usado para quem mexe com processos de impressão, gente, em grande escala, tá? Para quem tem uma gráfica, para quem tem maquinários que lidam com a impressão de revistas, de posters, de qualquer coisa que tenha que ser impresso em grande escala. Então, o CMYK, ele é um sistema que foi criado para ter uma dinâmica mais fácil e melhor para quem usa processos de impressão em grande escala, tá? Vocês devem ter já notado que algumas impressoras têm cartuchos que obedecem esse sistema de primárias, tá? Literalmente, tem um cartucho cian, um cartucho magenta, um cartucho amarelo e um cartucho preto. Com todas essas cores somadas, eu vou conseguir imprimir fotos coloridas com todas as cores possíveis, tá? Quais são, então, as verdadeiras primárias para o pintor? O que seria mais prático ou mais correto, né? É esse RYB ou o CMY, né? Fica aí essa pergunta que a grande maioria das pessoas me faz que querem pintar, que querem mexer mais com pintura de cavalete, a famosa pintura artística de cavalete. O que eu uso como paleta? Eu vou usar o quê? Eu vou usar um RYB, eu vou usar um CMY, eu vou usar um CMYK? O que eu vou usar como sistema mental de misturas de primárias? O que é melhor para mim como pintor? Né? É muito simples, gente. A escolha desses sistemas é completamente pessoal. Vocês, como pintores, vocês podem usar, sim, o sistema RYB, assim como vocês também podem usar o sistema CMYK. Os dois sistemas, obviamente, vão funcionar com tinta. Só que vocês só devem compreender certos pontos, tá? Vamos pontuar aqui o uso desses sistemas diferentes. É claro que quando você for decidir o que você vai usar como sistema mental ou como sistema de mistura, você tem que considerar quais são as propriedades de misturas de cada um desses sistemas. Lembrem-se que o sistema RYB, por exemplo, ele, obviamente, não tem o magenta. Você não tem como misturar o magenta e o cian. Se você optar por usar isso aqui. Então, na sua mente, você, obviamente, você não vai contar em ter o magenta, porque não existe nesse sistema. O magenta só vai usar no CMYK. Assim como também não vou ter o cian. Eu não vou ter o cian nem o magenta no primeiro sistema. Então, na minha cabeça, eu não posso contar com isso e nem na minha paleta. Certo? No segundo sistema, eu sempre vou ter o cian e o magenta. Então, eu não vou ter o vermelho. Então, se eu quiser ter um vermelho, eu, obrigatoriamente, vou ter que misturar esse vermelho. Então, se eu vou usar esse sistema na minha paleta como pintor, ou eu misturo o meu vermelho, ou eu compro o meu vermelho, ponho no meu sistema CMY e transformo ele num RCMY, porque eu estou misturando a cor de um outro sistema com um segundo sistema. Então, isso vocês têm que levar em consideração, lógico, para vocês partirem para uma opção, para uma escolha. Uma outra, um outro ponto que vocês têm que lembrar é o seguinte também. Eu tenho um sistema, eu tenho um processo de pintura que é muito mais tradicional. Eu quero seguir a tradição da pintura. Gente, vocês não podem usar o sistema CMY nesse caso, então. porque nem ninguém do período do romantismo para baixo sabia o que era um sistema CMY. Eles não sabiam o que era cian direito, nem o que era magenta. Eles não faziam uso desse sistema. Porque isso aqui é um sistema criado para impressão. Então, não era comum você ter isso aqui numa teoria cromática, o CMY. Talvez você tivesse mentalmente pintores que colocassem algumas cores primárias, levassem em conta um vermelho mais frio, um vermelho mais quente, mas ainda assim era vermelho na antiguidade. Você vai ter estritamente o vermelho e o amarelo azul como uma cor primária de mistura, como pensamento inicial. Então, a pintura tradicional, ela vai usar as primárias R, Y, B. Enquanto uma pintura mais contemporânea pode até fazer o uso das primárias de um modo mais historicamente correto, vamos dizer assim, como o CMY. Só que hoje, gente, claro que vocês podem usar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem ter uma paleta misturando CMY com R, Y, B, vocês misturam. Vocês podem ter uma paleta que tenha o vermelho, o azul, o ciano, o magenta e o amarelo. Então, vocês vão ter o melhor dos dois processos, dos dois sistemas de primária. Vão ter uma paleta extensa de primárias, com todas as primárias de ambos sistemas. Quero ter um processo com um sistema de primário mais prático e mais tradicional? Então, o R, Y, B é para você. Mas a escolha não tem escolha certa e errada. Existe uma escolha mais prática para quem quer fazer algo mais contemporâneo ou para quem quer ter uma mistura de maior alcance. Aí, sim, vocês podem usar uma mistura entre ambos. Ou, por exemplo, eu trabalho muito com sistemas de impressão. Eu trabalho fazendo ilustração. Os isoladores gostam muito de pensar em CMYK, porque, obviamente, as ilustrações deles vão rodar numa gráfica. Então, quem mexe fazendo capa... Eu trabalhei durante um tempo, muitos anos atrás, fazendo montagem de design, de capas, de história em quadrinhos. Eu fazia o logotipo e eu mudava. E eu mandava para a gráfica, na editora. Então, eu tinha que lidar não só com os artistas, mas também com o pessoal da gráfica. Então, o CMYK estava na minha cabeça no dia a dia, todo dia, toda hora. Quando eu passei a pintar e eu comecei a estudar muito mais a pintura tradicional, eu passei muito mais a pensar no sistema RYB. A minha esposa, que é a Luciana, com quem vocês já falaram algumas vezes, ela também é formada em artes visuais, ela também pintou há algum tempo. E, quando ela pintava, ela usava uma paleta CMYK. Por quê? Porque era o pensamento dela e ela não tinha uma pesquisa de uma pintura tão tradicional. Então, para ela, não era importante historicamente um pensamento cromático e uma paleta historicamente correta. Ok? Muito bem. Escolhas desses temas é... Deixa eu ver o que tem, porque eu não lembro mais o que tem depois. Ah, muito bem. Eu vou abrir para perguntas agora e vamos lá, gente. Vou pedir para vocês não se estenderem muito, porque eu não quero passar o nosso... É. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu quiser pintar em um ambiente iluminado, aplico isso também? Eu não tenho certeza que não tem ninguém. Aplica isso o quê? Então, a cor preta é azulada e fria, por isso juntamos com o ocre para ver o verde. Exatamente, Paloma. O pigmento preto, na verdade, ele é um azul escuro, um azul bem fechado, tanto é que se você misturar o azul com o amarelo na cor pigmento, ele vai virar um verde. Na impressão também, tá? Então, ele vai virar um verde, né? Gente, vou abrir para perguntas. Quem quer fazer pergunta? Vamos lá rapidinho para poder seguir aqui, tá? Vamos lá, Luiz. Faça a sua pergunta. Luiz. Falou. Fabiano está falando que síntese aditiva serve para a pintura digital, sem sombra de dúvida. Quem você tinha falado, Luiz? Era o Luiz? Era o Luiz. Luiz, quer fazer a sua pergunta? Você está aí? Oi, oi. Desculpa. Porque tem dois Luizes. Ah, tá joia. É o seguinte. Ainda retomar a questão lá do Nil. Porque foi uma dúvida que ficou na minha cabeça. Você falou, ele partiu da ótica. Mas na hora da representação, quando ele fez o círculo dele, ele colocou vermelho, amarelo e azul. Porque aí ele está falando das cores que ele já considera já secundárias. Aí ele vai falar das cores... Ele não chama com esse nome, né? Ele vai falar de cor secundária e cor terciária. São as cores heterogêneas que ele chama. E aí ele vai fazer uma representação ali. Então, ele vai falar um pouco das cores que se formam com as primárias que ele decompôs. Entendeu? Tá, beleza. Obrigado. Mas ele vai considerar aquelas cores heterogêneas como as primárias mesmo. Então, ele não vai falar de subtrativa. Ele vai falar de aditiva mesmo. Ele vai tratar de cor-luz. Então, se você for ver lá, você vai ver que as cores heterogêneas dele são realmente as primárias da cor-luz. As cores secundárias e terciárias, que ele não chama desse nome, são as cores que não são heterogêneas. Aí ele vai usar as cores já que são as primárias que a gente encontra na síntese subtrativa. Que aí é a cor que ele não está falando de cor de pigmento. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu vou dar continuidade aqui. Mais alguém? Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu... Não estou achando o negócio aqui. Muito bem. Desculpa que eu acabei me atrapalhando aqui. Espera aí que eu vou... Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, então, porque eu achei que tinha uma pergunta aqui no chat e não é. Muito bem. Vamos falar um pouco, então, sobre o Albert Mansell. O Albert Mansell era um pintor e professor de artes. E ele desenvolveu um trabalho muito interessante, um categorizar de um modo sistemático. Ele categorizou as cores num sistema para a identificação delas. É um sistema numérico de identificação de cores. Então, ele organizou, vamos dizer assim, cores através de um sistema de numeração, que é muito interessante. Obviamente, esse sistema voltado para a síntese subtrativa, como eu disse para você, nós só vamos falar sobre síntese subtrativa agora. Então, é inteirinho voltado para a cor-pigmento, esse sistema que a gente chama de sistema mansa, ou de cores. E ele diz que a cor, ela possui três dimensões. Isso é muito interessante, gente, porque ele está tentando educar os pintores. Ele está tentando educar todos vocês aqui a pensar a cor de um modo tridimensional. Para quê? Para vocês dominarem as características, essas características da cor, e conseguir entender como fazer as misturas, como observar as coisas na natureza, como fazer essas misturas na paleta e aplicar numa pintura. Então, isso aqui, para a gente entender a cor, de um modo completo, de um modo tridimensional. E, de fato, ele imaginava que as cores tinham propriedades de um modo que a gente pode representar ela, que ele representou ela, num campo 3D, num campo teórico 3D, que ele tentou representar graficamente num conceito que ele chama de árvore, que a gente vai chamar mais tarde de árvore de Mansell. O Mansell, ele estava se correspondendo com um colega na Europa, e ele, se não me engano, ele estava falando sobre a cor que ele pintaria o ateliê dele. E ele estava explicando para o colega que era um determinado marrom. E esse determinado colega não queria mais detalhes sobre esse marrom, e o Mansell só poderia pintar esse marrom e mandar esse marrom através de carta para esse colega. Então, ele começou a pensar o seguinte, e se eu desenvolvesse um meio das pessoas entenderem, através de números, de qual cor exatamente eu estou falando? E se eu desenvolvesse um sistema complexo, claro, porque a cor não é complexa, lembrem-se da primeira frase que eu falei aqui para vocês na minha palestra, na abertura da minha palestra, que não dá para simplificar o modo como a gente organiza o pensamento cromático, se a gente for estudar isso com precisão. Ou é simples ou é preciso. Não dá para ter as duas coisas. Se é simples, não é preciso. Se é preciso, não é simples. Então, ele tentou imaginar o seguinte, se eu inventasse um sistema, se eu organizasse as cores numericamente, e eu pudesse dizer para uma pessoa, olha, eu vou pintar o meu ateliê com a cor RY2026, e essa pessoa pudesse entender, ver o que era um RY2026. Na verdade, é um pouco mais complexo do que isso, mas deu para vocês entenderem. Então, o que aconteceu? O Mansell, ele criou a árvore de Mansell, que aqui está representada em 3D. Existem representações em aquarela da árvore de Mansell, existem representações em guacho, existem representações que é uma armação de folhas de plástico, que são vendidas pelo pessoal oficial de Mansell. E é por isso que ele fala, ele usou essa árvore para mostrar para a gente como que essa cor tem três dimensões. Então, ele organizou essas cores nesse universo, nessa árvore que ele chama tridimensional, que é a árvore de Mansell 3D. Então, notem como eu vou girando essa árvore. Se eu pudesse ter essa árvore concreta aqui na minha mão, eu giraria essa árvore. Vocês poderiam pegar essa árvore na mão para vocês entenderem como as cores funcionam. Então, aqui, como é que elas funcionam? Notem como as cores lá em cima da árvore, elas são mais esbranquiçadas, elas são mais claras. Vocês estão vendo como elas são mais brancas? E olhem como as cores lá embaixo, elas são mais escuras, elas são mais intensas. Então, isso quer dizer que o tronco da árvore, vamos dizer assim, o centro da árvore, ele vai tratar sobre o valor. De modo que eu me desloco nessa árvore, de cima para baixo somente, eu vou ter o valor das cores. Então, valores mais claros em cima da árvore. Valores mais escuros embaixo da árvore. Vocês vão entender, tá? Calma, fiquem calmos. Do centro da árvore, se eu pegar uma folha dessa árvore, vamos dizer assim, e eu der a volta nessa árvore, eu estou tratando o que o Mansell chama de rio, ou o que ele chama em português de matiz, ou seja, a família da árvore. Se eu der a volta nessa árvore, eu vou da família do azul para a família do azul violeta, vou chegar, finalmente estou dando a volta na árvore, não vou chegar no violeta, depois, finalmente, no vermelho, vou passar para o laranja, vou passar para o amarelo, conforme eu dou a volta na árvore, eu me desloco ao redor das famílias, da matiz, do rio, tá? Se eu andar da parte de fora da folha, em direção para dentro das minhas folhas, eu vou andar em direção à saturação das cores, de forma que fora da folha, quanto mais fora da folha a cor está, mais saturada ela é. Quanto mais próxima do tronco ela é, menos saturada, mais dessaturada essa folha é. Deem uma olhada aqui. Quanto mais longe, quanto mais para fora da folha a minha cor é, mais saturada ela é. Quanto mais próxima do tronco, mais dessaturada essa cor é. Olha ao redor aqui, bem à volta na árvore, né? Olhem como quando eu dou a volta na árvore, eu me desloco entre os matizes, eu me desloco entre as famílias da cor. Do verde, eu fui para o verde amarelado, do amarelo, eu fui para o amarelo alaranjado, do laranja, eu fui para o alaranjado rosado, e assim por diante. Eu me desloco entre as matizes. Tá? De forma que, lembrem-se, de cima para baixo, eu vou do branco até o preto. Essa árvore aqui, ela não está completa, está vendo? Está faltando branco, está faltando preto. Então, se eu fosse fazer uma árvore mansel em 3D, eu teria brancão em cima, preto lá embaixo, eu teria mais informação nessas peças aqui. Tá? Então, mansel, isso é uma categorização muito científica, tá, gente? Se vocês entrarem numa universidade e vocês forem levar cor a sério, de verdade, vocês têm que aprender o sistema mansel, tá? Porque é o sistema mansel que é considerado o sistema científico de verdade. Nenhum outro. Então, se vocês forem levar a sério o estudo da cor de vocês, vocês têm que entender mansel, tá? O meu mestrado, ele foi em cima de um pigmento medieval, na verdade, da antiguidade clássica, que também passou o processo pelo período medievo, foi até o Renascimento. Eu tive que estudar toda a história específica desse pigmento de uma antiguidade clássica. Eu também estudei a prática de fazer esse pigmento. Eu tive que fazer esse pigmento eu mesmo para entender como era a fatura desse pigmento e não só as características físicas, químicas, históricas desse pigmento. E eu tive que, obviamente, no final da minha dissertação, eu tive que entender mansel para eu poder fazer uma notação mansel das cores que surgiam desse meu pigmento. Eu tive que processá-lo e fazer uma reconstrução histórica do modo como esse pigmento era feito na antiguidade clássica. Então, obviamente, sempre que eu tinha um resultado dessa cor, eu não podia simplesmente escrever na minha dissertação a cor é um vermelho alaranjado que parecia a cor da calça do vizinho. Eu tinha que falar, olha, era uma cor vermelho alaranjada, o pigmento. Só que qual a notação exata mansel disso? Ele era um 2Y10 barra 4. Nesse batch que eu fiz aqui. No outro batch ele saiu um pouco diferente. Por quê? Porque isso dá condições para um outro pesquisador, em qualquer lugar do mundo, entender, pegar um livro de mansel e entender exatamente que cor aquilo é. Então, é um método científico de me entender a cor. Mas, Márcio, eu como pintor, eu tenho que saber isso? Essa é a grande pergunta que a grande maioria das pessoas me faz. Não. A não ser que você vai escrever um artigo científico sobre isso ou você vai querer estudar a cor de um modo muito sério para se comunicar com pessoas que estudam a cor de um modo muito sério. Ah, eu sou só um artista que eu estou tentando vender obras numa galeria. Você não precisa entender disso. Você não precisa saber isso. Agora, é bom que vocês saibam que o Mansell fez algumas definições muito importantes para quem estuda cor. E, pelo menos, essas definições, essas três definições, vocês têm que saber o que é e vocês têm que usar esses termos para vocês não parecerem pintores que não entendem nada de cor, como eu encontro aos quilos na internet. É muito comum. As pessoas, por exemplo, usando o termo tom. Tipo, o que é tom? Tom é uma coisa que é muito específica. E aqui no Brasil as pessoas usam tom para tudo. E está completamente errado. Então, se vocês usarem os termos de Mansell, vocês vão estar usando um linguajar mais científico, mais assertivo, mais moderno e mais dentro do que as pessoas que realmente estudam cor estão acostumadas. E são só três que é importante vocês lembrarem e saberem o que são. Então, eu coloquei aqui. Então, um é a matiz, o outro é o valor e o outro é o croma. Todos são fáceis de entender com a exceção do croma. O croma é um pouco mais complicado de se entender. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar uma coisa também. Matiz é new, em inglês. O valor é value. E o croma é chroma, com H. É mais perto da raiz grega da palavra. O nosso, a portuguesado, não tem o H. Tá bom? Muito bem. O que é matiz? Eu já falei para vocês no anterior da árvore. Se vocês prestaram atenção, vocês já sacaram. O que é matiz? A matiz new é a família. Ou seja, a cor, o nome da cor. Vermelho, magenta, amarelo, verde, azul. Então, é matiz, new. Então, é a família de determinada cor. Então, quando o Mansell fala a matiz determinada, ele está querendo falar aquela família da cor. Então, por exemplo, o amarelo, o verde, o azul, o vermelho. Isso é matiz. Ou seja, é praticamente, quer dizer, cor. Determinada cor. Então, é muito fácil vocês entenderem. Então, isso é matiz. Matiz. Família. Vocês podem falar da família dos amarelos. Da matiz amarela. Do matiz azul. Do matiz vermelho. Tá bom? Cor. Família. Então, o violeta é secundário. O verde é secundário. Mas são todos matizes. São todos matiz cor. Família. Esse é fácil de entender, gente. Não é difícil de entender. Valor. O que é o valor? Valor é a luminosidade ou o quão claro e escuro uma cor é. Aqui eu estou falando de cinzas para ficar mais fácil de entender. Um cinza luminoso claro. Um cinza menos luminoso. Um cinza meio tom. Um cinza mais escuro. Um cinza escuro profundo. São todos cinzas. Aqui, todos são cinzas. Mas são cinzas de valores diferentes. São cinzas com diferentes luminosidades e são cinzas com claridades diferentes. Portanto, são cinzas com diferentes valores. Então, cinza trata principalmente sobre a luminosidade da cor. O problema é que começa a ficar mais complicado quando a gente se toca que as cores, as matizes, também possuem um valor diferente. Mas é claro, gente, é elementar. Gente, dêem uma olhada aqui entre o violeta e o amarelo. Vocês acham que o amarelo tem o mesmo valor, luminosidade do violeta? Aqui, está na cara de vocês. Olha como o violeta é mais escuro. O violeta tem um valor mais baixo. Assim como o amarelo tem um valor mais alto. Assim como o verde tem um valor mais alto, mais baixo do que o amarelo. Então, os valores são diferentes. E o croma está ligado a tudo junto. O croma está ligado à saturação, que seria a intensidade também. Saturação e intensidade é mais ou menos a mesma descrição do que o Bansoe preferindo dizer. mais o valor. Então, a saturação das cores, obviamente, está ligada com o valor dela também. Isso é importante vocês lembrarem. Embora croma não seja uma palavra que nós vamos usar muito. Nós vamos usar mais a saturação mesmo em artigos científicos e para falar sobre cor. Embora croma seja uma terminologia do Mansell, cada vez menos se usa a palavra croma e a gente usa mais a terminologia saturação ou intensidade. Então, é muito importante que vocês lembrem disso. São todos azuis com diferentes saturações. Olha como o azul da direita é mais saturado, o azul da esquerda é menos saturado. Obviamente, o valor do azul da direita, embora ele seja mais saturado, o valor é menor. E o azul mais desaturado da esquerda tem um valor maior. Então, lembre-se de uma coisa. As terminologias que vocês mais vão usar para descrever cor hoje é matiz, valor e intensidade ou saturação. Vocês podem substituir o croma por saturação e intensidade. São as terminologias mais indicadas para você tratar sobre cor de um modo mais científico, mais assertivo hoje. Muito bem. Falamos sobre sistema mâncer. Matiz, família. Valor, luminosidade. E o croma vai falar sobre saturação. Então, são categorizações muito importantes que vocês devem sempre lembrar o que é quando vocês estão tratando sobre cor. Isso é importante para vocês lerem artigos científicos, para vocês irem congressos, para vocês conversarem com artistas que têm uma pesquisa profunda em cor, para vocês lerem um artigo científico sobre a investigação científica de pigmentos de grandes artistas da antiguidade. Isso é importante para vocês terem, culturalmente, ampliar o leque de vocês aí na fonte na qual vocês vão beber informações cromáticas. isso é importantíssimo, tá? Eu acho que eu vou parar um pouco para abrir para perguntas. Eu vou abrir para perguntas então. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Levante a mãozinha e aí eu vou chamando. Vocês vão abrindo o áudio. Alguém? Oi, Márcio. Estou ouvindo? Pode falar, falou. Tudo bem? Boa noite. Você falou que para pintura, a gente não usaria muito isso, era mais para ler artigo científico. Mas não existe uma usabilidade dessas dimensões para jogar a figura para cima, para frente ou para trás? Existe alguma relação entre isso? O importante do sistema Mansell são essas categorizações aqui. Porque antes era uma confusão, Paloma. Antes o que acontecia? Antes as pessoas usavam a palavra matiz, tom, família, de modos que não batiam um com o outro. O que o Mansell faz? Ele organiza isso. Os americanos, os europeus, passam a usar isso de um modo científico, então ele cria um padrão. Ele cria... Espera aí. Vamos separar uma coisa da outra. Então isso é o mais importante para a gente, que você vai usar no seu trabalho, usar as terminologias no modo certo. Agora, as pessoas que usam o sistema Mansell no trabalho de pintura existem, de fato elas existem, só que elas são pintores que têm uma abordagem praticamente científica de cor no trabalho deles. Então, assim, eu quero... Eu estou pintando uma laranja. Existe um livro chamado Big Book of Mansell. Existem dois livros sobre Mansell que vocês vão comprar. Eu não me aprofundo tanto nas nossas palestras aqui. Eu fazia isso antes e os alunos dormiam, porque é muito complexo. Então eu tirei essas partes da minha apresentação. Mas existe um livro chamado The Student Book of Mansell e existe um The Big Book of Mansell. O Student Book é um livro baratinho, você faz alguns exercícios, que são bem científicos, então você vai misturar as suas cores para construir o livro. é um livro que custa na taxa de uns 50, 60 dólares hoje. Não é um livro barato, mas é um livro que é a introdução ao pensamento de Mansell. Existe um livro que chama Big Book of Mansell. Para você ter uma ideia, a última vez que eu vi o Big Book of Mansell, se não me engano, ele custava na taxa de 4 mil dólares. Por quê? É tipo 12 mil reais, tá? Eu cheguei a pedir para a Unicamp comprar para mim, para a minha tese de mestrado, mas eles não compraram, tá? Porque é caro demais, despendioso demais. E esse livro, você precisa de um Big Book of Mansell para você lidar com Mansell. Porque o que acontece? O Big Book of Mansell, ele vai ter uns chips, eles chamam de chips, tá? Que são umas pastilhas de resina que não envelhecem, injetadas com pigmento. Você vai usar essas pastilhas para você colocar naquilo que você está tentando representar e entender que cor é aquela. E aí, com essas pastilhas, você vai tentando entender se você chega naquela cor. Ou seja, é um procedimento muito, porque é só para realmente quem é doente por isso. Então, é uma coisa muito científica que a maioria, 99% dos alunos, dos pintores, não vão colocar em prática no trabalho. O que vocês precisam realmente só usar de Mansell são essas categorizações aqui. Lembrar disso aqui. O que é família, o que é valor ou luminosidade e saturação. E sempre usar essas terminologias aqui e lembrar o que elas são. Fabiano. Tá? Vamos falar com o Fabiano. Pode falar, Fabiano, que acho que a Paloma já encerrou. Fabiano? Opa, está me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem. Marcio, tem uma curiosidade que eu já vi muito... Você vê no Instagram vários ateliês, geralmente com a parede pintada de verde, um verde médio, meio escuro. Não é bem verde, na verdade. Não é um verde, na verdade. A razão do ateliê ser escuro, de um valor médio para escuro, é para que a luz abundante não rebata em todos os cantos e vá ferir seus olhos ou, principalmente, interferir na cor daquilo que você está pintando ou no reflexo, fazendo reflexo na sua paleta ou fazendo reflexo na tinta molhada ou interferindo nas temperaturas daquilo que você está tentando observar e pintar. Então, por exemplo, você está fazendo uma natureza morta. Se você tiver um monte de luz no seu ateliê, essa luz rebate em todo o quanto é canto e você não consegue controlar direito a luz da natureza morta. Essa luz vai criar reflexo na sua tinta molhada, na sua paleta, na tinta molhada, na tela que você está pintando e na sua paleta, tá? Existem alguns cinzas, tá? Que são os ideais para pintar o ateliê, tá? Que é, geralmente, ou um sombra queimada com um pouco de branco ou um raw amber com um pouco de branco, que, no caso, vai dar essa tendência um pouco mais esverdeada que você está falando, mas pode ser um meio tom mais escuro, tá? Você não precisa tender a um verde nem a um quente. Alguns ateliês pintam de um castanho, de um cinza mais acastanhado, outros de um cinza um pouco mais esverdeado. Qualquer um que está valendo vai de preferência aí do artista ou do ateliê, né? A cozinheira da pintura, por exemplo, é pintado com um neutro mais central mesmo. Ela não é nem esverdeada e ela não é nem acastanhada, ela é mais neutra. eu diria que ela é um pouquinho mais esverdeada, tá? Mas é isso, tá? Esse é o motivo pelo qual a gente pinta os ateliês dessa coisa. Alô, obrigado. Nada. Felipe? Pode falar, Felipe. Felipe? Ah, não. Foi só uma... Opa, boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, você. Foi só uma comparação, não é, que você falou do Big Book of Mansell, do Mansell aí, que me pareceu uma tabela de referência, daí eu só perguntei se era como se fosse a Pantone, que tem essa coisa... Na verdade, o Pantone que é a mesma ideia do Mansell. Na verdade, a Pantone que pegou a ideia do Mansell e fez uma coisa similar. Entendeu? A Pantone pegou o sistema Mansell e falou assim, vou lançar, vou publicar alguns catálogos organizando algumas coleções de alguns cromas, de algumas cores. O sistema Mansell é muito mais um sistema para você entender cor e identificar cor. O Pantone está muito mais para um catálogo de determinadas famílias de cores, vamos dizer assim. Você entendeu? A premissa é mais ou menos a mesma, só que eles lançam coleções, vamos dizer assim. Só que quem criou o sistema e quem teve a ideia de catalogar e de categorizar a natureza de cada uma das propriedades das cores foi o Mansell. Muito, muito antes. Mas a sua analogia é perfeita, muito bem lembrado. Maravilha, valeu. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Não. Ok. Muito bem, gente, vamos dar a continuidade para a gente conseguir terminar aqui. Eu acho que eu já até me estendi, acabei. Vamos falar sobre cores complementares. Já estamos acabando, tá, gente? Não vai demorar muito agora. Vamos falar de cores complementares. Cores complementares. Todo artista tem que saber o que é isso, tem que saber o que é um círculo cromático, como usar esse círculo cromático para procurar as cores e o que são as cores complementares. Como eu disse anteriormente, são as cores que estão opostas no círculo cromático. Então, por exemplo, o amarelo está do outro lado do violeta, então são cores complementares, certo? Muito bem. Então, como nós vamos usar as nossas complementares? Vocês, como artistas, vão usar as cores em dois momentos. O que vocês precisam lembrar de como usar o complementar são em dois momentos diferentes que os artistas usam. Primeiro, a combinação de complementares num campo visual. Então, vamos lá, vamos aos poucos. Eu tenho verde, eu tenho vermelho e eu estou trabalhando num campo visual. Eu estou trabalhando numa pintura, eu estou trabalhando numa capa de disco, estou trabalhando numa capa de disco, denotou a idade da pessoa. Estou trabalhando na capa de um CD, estou trabalhando numa capa de revista, estou trabalhando numa fotografia, estou mexendo num campo visual. E aí, eu quero criar uma dinâmica de complementares. Então, eu vou criar uma harmonização. se eu colocar elementos verdes próximos a elementos avermelhados ou vermelhos, eu estou criando uma harmonização de cores. Por quê? Porque o verde harmoniza com o vermelho. Assim como o amarelo harmoniza com o violeta. Assim como o azul harmoniza com o laranja. E vocês, como pintores, vocês têm que saber isso de cor. Se vocês não sabem isso de cor, vocês têm que ter um círculo cromático para lembrar que o laranja é complementar do azul, que o amarelo é complementar do violeta, o matiza é complementar do verde. Enfim, como é que vocês vão lembrar, por exemplo, qual que é o complementar das terciárias? É mais difícil de lembrar. Então, se você pega um círculo cromático, dá uma olhada na terciária, vê o complementar com o outro e casa num campo visual. Para você criar uma harmonização. Então, por exemplo, por que que nessa pintura do Rafaello Sanzio aqui, uma pintura do Renascimento, ele usou um fundo verde. É muito óbvio, ele está harmonizando, ele está criando uma situação de harmonia entre essas cores aqui. Será que o Rafaello tinha um círculo cromático? Não. Ele não tinha um círculo cromático, mas ele sabia de um modo intuitivo que certas cores pesam, certas cores harmonizam melhor uma com a outra. Então, eles já faziam disso, uso disso, desse conhecimento, principalmente a partir do Renascimento, eu diria que do Gótico, do período do Proto-Renascimento em diante, do Gótico em diante. Tá? Olha de novo aqui o Van Gogh usando nessa outra pintura. Por que que ele colocou um verdão atrás do chapéu do cara vermelho? Será que tinha uma parede verde atrás? É possível, não sei. tá? Márcio, pode falar. Desculpa incomodar, mas o slide não tá aparecendo pra mim, não sei se tá rolando slide aí. Tá. Todo mundo tá vendo, gente? Então, perguntei aqui no chat. Tá? Tá todo mundo vendo? Então tá joia. Então deve ser aqui. Dá uma olhadinha direito aí. Gente, tá todo mundo vendo? Manda um joinha aí, manda um sinal de vida aí pra eu saber se tá todo mundo vendo. por favor, pra ver se não é lá. Normal aí? O Bruno tá normal? A Paloma tá vendo? É alguma coisa aí? Certo, eu vou sair e entrar. Jorge, tenta sair e entrar de novo. Isso. Pera aí, pera aí, a Luciana vai falar com você no chat, que ela vai te orientar. No WhatsApp. Viu? Muito bem, gente. Então, Van Gogh, né? pera aí que agora assim que eu saio daqui eu não consigo passar. De novo, Van Gogh, o teto é verde, o teto é verde, o feltro da mesa, tem algumas áreas esverdeadas dos móveis, nas pessoas, e aí eu tenho o vermelhinho no meio da cena. Olha como o amarelo também é um amarelo esverdeado, é um amarelo limão. Isso aqui é um amarelo cromo, né? O Van Gogh usava muito amarelo cromo, as pinturas dele, porque no momento era o amarelo do momento, era o amarelo que você encontrava nas lojas, era uma novidade nesse momento aí na Europa, o amarelo cromo, era um amarelo de alta intensidade, então ele gostava de usar bastante o amarelo cromo, isso aqui é um amarelo cromo, e o amarelo cromo, ele é quase que um amarelo limão, ele é mais quente do que um amarelo limão, nos pigmentos a óleo, mas ele é um amarelo que lhe dá uma leve tendência para um verdinho, né? Então, nada melhor do que usar um vermelhinho aqui para complementar a brincadeira. Dêem uma olhada aqui, o mesmo pensamento já numa obra do Rembrandt, tá? Só que, claro, aqui nós temos uma sutileza incrível, muito, muito sutil, a diferença das cores aqui. Nós temos um fundo que em várias áreas nós temos terras esverdeadas, tá? Todas essas terras do fundo aqui, ó, são terras misturadas com um pouquinho de amarelo ocre, possivelmente sombras naturais, tá? Que é uma terra escura, esverdeada, misturadas com um pouco de siena natural, que também é um amarelo esverdeado, vão me dar terras esverdeadas e na jaqueta, né, na roupa dele, eu vou ter castanhos, terras avermelhadas, que são todos, são tudo terroso, mas eu tenho já uma dinâmica vermelho e verde, tá? Mesmo pensamento. Aqui, Munk, né, o Edvard Munk, na Noruega, também fazendo aqui alguns vermelhos no cabelo, aqui na cômoda da menina, com marrons, com a vermelhinha, e verdes nas figuras, tentando usar uma dinâmica de complementares. E aqui, finalmente, o Basquiat, também, obviamente, fazendo uso das propriedades complementares das cores, para que eu crie uma dinâmica interessante cromaticamente na minha obra. segundo momento onde eu vou usar a minha dinâmica de complementares, o meu conhecimento do que é um complementar, do que são as complementares, das misturas, tá? Então, por exemplo, eu tenho que saber que se eu misturar um amarelo alaranjado com, bem aqui no meio, um amarelo alaranjado com um azul violetado, quanto mais azul, né, quanto mais ao meio, quanto mais 50% de amarelo alaranjado com 50% de azul violetado eu tenho, mais neutra vai ficar a minha mistura, por quê? As cores complementares elas se cancelam, elas se neutralizam, quanto mais verde eu vou colocando no vermelho, mais eu vou matando o meu vermelho, quanto mais vermelho eu vou colocando no verde, mais eu vou matando o meu verde, quanto mais vermelho alaranjado eu ponho no meu azul esverdeado, mais eu vou matando o meu vermelho, tá? Então, no meio do caminho eu vou ter uma perda de saturação, mas Márcio, pra que que eu vou usar isso? Vamos supor que você tenha uma paleta somente de cores primárias, como é que vocês vão fazer cores terrosas? Vocês têm que ter esse conhecimento, senão vocês vão ter uma paleta que é um carnaval, vocês não vão ter paletas com cores medianas ou com cores menos saturadas, então vocês como artistas, vocês têm que saber essa dinâmica em misturas, então é um conhecimento das complementares que todo artista tem que ter, porque vocês não só vão usar como um conhecimento pra harmonizar um campo pictórico, mas como também vão usar nas misturas, ó, dá uma olhada aqui, quanto mais verde eu ponho no meu vermelho, mais marrom a coisa vai ficando, quanto mais vermelho eu ponho no verde também, então eu vou ter uma neutralização com as cores complementares, tá? Outros termos que vocês podem usar na pintura que são importantes pra vocês categorizar propriedades da pintura, das cores, pra vocês não ficarem falando coisas que são completamente fora de escopo científico, Tint é um termo que a gente não tem com a tradução em português, tá? Mas é muito usado na língua inglesa, também tem uma variante no alemão e um variante no holandês, tá? O Tint, ele é uma presença de branco na cor, então se vocês forem ler um artigo de um pintor americano ou de um estudioso da cor norte-americano ou holandês ou europeu, geralmente vocês vão encontrar essa palavra que é o Tint, tá? O que é o Tint? É uma cor que foi adicionado branco nela, tá? Geralmente é uma cor clara porque tem a adição do branco, então é um Tint, tá? É importante que vocês saibam isso. Tom é muito usado nos Estados Unidos e nos lugares de língua inglesa como Tom, tá? Também é bem parecido em outras línguas da Europa, tá? O que é o Tom, tá? O que é de verdade a categorização científica quando a gente vai falar sobre propriedades de cor? O Tom é uma cor com presença de cinza, uma cor misturada ao cinza, uma cor acinzentada, então é, você pode, por exemplo, falar que um tom é determinada matiz dessaturada, por quê? Porque uma matiz que foi dessaturada, ela parece acinzentada, então ela tem cinza nela, então ela pode ser um tom. Agora, se você pegar, por exemplo, falar um, ah, esse tom de amarelo, se o amarelo for um amarelo acinzentado, ele até pode ser um tom, mas se ele for, nunca pode ser um amarelo primário. Nunca pode ser uma cor secundária, um tom, por exemplo, tá? Então é errado vocês usarem tom numa cor secundária, primária ou até terciária, tá? Então você vai usar principalmente numa cor que tem uma maior presença de cinza ou de uma desaturação acinzentada, tá? shades, tá? Também chamado de presença, é presença de preto na cor, tá? Então quando você vai misturar uma tinta, um amarelo com preto, você está causando um shade, você está fazendo um shade, você está misturando o que os artigos, o que os artistas chamam, não necessariamente só em artigos científicos, mas até em papos fora do âmbito acadêmico, né? Você escuta muito os artistas nos Estados Unidos falando, eu fiz um shade, fiz um tint, tá? É muito comum esses termos, tá? Infelizmente aqui no Brasil nós temos uma pobreza muito grande no vocabulário cromático, tá? E uma confusão muito grande também. Vamos falar um pouco sobre paleta. Uma paleta de chave alta que eu recomendo que as pessoas usem, que é praticamente uma paleta de primárias para o óleo ou para o guache, tá? Não vou falar de aquarela, porque aquarela é outra coisa, tá? Os nossos cursos da Cozinha da Pendura todos usam o óleo, tá? Então é por isso que eu vou falar especificamente de óleo, tá? Aquarela é um caso à parte, mas para quem usa óleo ou guache, tá? O azul ftalo ou o azul cobalto, como um azul, o vermelho de cadmio claro e não o vermelho de cadmio médio, tá? E o amarelo de cadmio, tá? Eles são cores que chegam próximos, próximas às cores primárias. Não são perfeitamente cores primárias, mas são cores relativamente baratas e que podem ser usadas como primárias facilmente para o uso no óleo, para fazer uma paleta de cores primárias baseada em red, yellow e blue, tá? No nosso sistema de primárias mais tradicional, ok? Para uma paleta de chave baixa, tá? Eu recomendo aqui que vocês usem o sombra queimada, tá? o siena queimada e o amarelo ocre, tá? São cores que vão complementar muito bem essa paleta, tá? E aí, finalmente, óbvio, o nosso branco e o preto, vocês vão ter uma paleta bem dinâmica, por quê? Porque ela cobre todas as cores de alto croma e ela barra e ela cobre também as cores de baixo croma, tá? Então, desse modo, vocês não vão ter que ficar misturando complementares ou cores terrosas para baixar essas cores daqui de cima que tem alto croma e vocês vão ter cores de baixo croma já direto do tubo que são essas cores aqui de baixo. Então, é uma paleta muito dinâmica, muito prática para se usar que eu sempre recomendo para todo mundo que vem me perguntar, que vem me pedir uma sugestão de paleta, tá bom? Então, vamos fazer um resumo do que eu acho mais importante do que a gente falou aqui hoje. Matiz, ou rio, é a família da cor, tá? Valor é a luminosidade da minha cor. Croma é a saturação mais o valor, mais a luminosidade. A saturação sempre está agregada ao valor também, eles não andam separados, tá? Não ser no caso dos símbolos, né? Tinta é cor-pigmento, então é síntese subjetiva, eu tenho menos luz, quanto mais cor eu ponho, mais escuro fica a minha mistura, lembra do George Field. Temos dois sistemas de primárias pigmento, o RYB e o CMY, eu posso usar qualquer um deles, posso misturar os dois também, se eu quiser. Se eu quiser fazer uma coisa mais tradicional, mais parecida com a píntula dos velhos mestres, é o RYB, né? Então aqui, para vocês não esquecerem, para vocês não esquecerem, tá? As minhas primárias, obviamente, o amarelo, azul, vermelho, as minhas secundárias, o verde, o laranja e o violeta, as minhas terciárias são as cores que não têm nome próprio, são as cores que recebem o nome da mãe e do pai, lembrem disso. As minhas complementares são as cores que estão opostas no círculo cromático, o que, para que servem as complementares, o conhecimento do que é complementar? Para as misturas, elas vão servir para neutralizar, para tirar a saturação das cores e num campo pictórico, elas vão servir como pares e se harmonizam. E, finalmente, cor é contexto. sempre que eu mudo o contexto de uma cor, a minha percepção dela muda também. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre uma bibliografia. Márcio, me recomende livros interessantes para eu ler sobre teorias de cor. Cara, a bibliografia é imensa, é enorme, não acaba. eu acho que dos livros de cor que eu li para o mestrado, não é nem para o doutorado, eu diria que eu deve ter pelo menos uns 20, uns 25 livros que eu pesquisei e que foram interessantes para mim. Claro que alguns foram completamente inúteis, outros foram medianos e outros foram mais importantes, mas o que eu concluo como realmente importante para o pintor hoje, eu acho interessante. Esses três que ficarem no grito, eu acho os mais interessantes para os pintores. Um é do Luciano Guimarães, que é um colega nosso lá da Unicamp, ele se chama Cor como Informação, é da editora Ana Bluf, foi publicada em 2001, ele é um apanhado geral da história da teoria de cor. No final do livro, ele vai falar um pouco mais sobre processo gráfico, mas ele faz um apanhado geral da história da cor muito bom e resumido e muito sucinto. Ele fez um excelente trabalho nesse livrinho aqui, é um livrinho pequenininho, eu recomendo que vocês comprem. O outro é o Ethan, o Johannes Ethan, que escreveu um livro chamado The Elements of Color, não tem em português, tem em alemão, tem em francês, tem em inglês, tem em italiano, que ele vai tratar o livro, ele vai bem na cola do Chevrolet, ele vai tratar, ele foi um professor da Bauhaus, ele vai tratar bem sobre os princípios de harmonia e contraste de cor, ele é quase como um Chevrolet moderno, mais atualizado, mais avançado, é um livro muito bonito, muito interessante, bem caro, mas interessantíssimo, olha, vale muito a pena, muito interessante para quem quer estudar cor num campo pictórico, principalmente. O Israel Pedrosa é um livro um pouco antigo, é um livro que foi publicado na década de 70, ele é um dos principais estudiosos de cor aqui no Brasil, lá do Rio de Janeiro, ele faleceu há uns quatro anos atrás, ele escreveu dois livros importantes sobre cor, um deles é o Universo da Cor, ele está um pouquinho datado, mas eu acho que ele ainda tem coisa muito interessante nele, ele foi recentemente republicado, em 2006 agora, então dá para encontrar legal, pela editora Senac, são três livros que eu recomendo. Também coloquei aqui, um pouquinho apagado, o Chevrolet, os princípios da harmonia dos contrastes da cor, que é interessante, é legal, se você puder, isso vocês encontram facilmente em PDF para baixar, porque já é domínio público, assim como a Lana falou aqui no começo da aula, vocês vão encontrar facilmente para baixar como PDF, porque é domínio público de tão antigo que é. E o Mansell, o próprio Mansell, que também já é domínio público, a Color Notation, que foi a primeira publicação dele, são livros que vocês não precisam ler, são publicações que não são necessárias, mas são interessantes, como vocês conseguem baixar de graça, pode ser interessante às vezes passarem o olho e darem uma olhada, tá bom? Essa bibliografia que eu considero a mais interessante, tá bom? Não esqueçam que no site da Cozinha da Pintura, www.cozinhadapintura.com, a nossa esquerda aqui, vocês vão encontrar 50 artigos que eu escrevi gratuitos, alguns são bem longos, outros são medianos, outros são curtos, mas são 50 artigos completamente gratuitos sobre propriedades dos pigmentos, dos materiais, técnicas de pintura da antiguidade, são todos gratuitos para vocês entrarem, lerem, dá Ctrl-C, Ctrl-V, poder imprimir, dá para lerem em casa depois, vão lá e façam uso desse conhecimento que eu dispôs com maior carinho para vocês. No YouTube também temos o canal da Cozinha da Pintura, com, eu recentemente comecei esse canal, então, nós estamos começando há pouco tempo, ele tem, por enquanto, acho que uns seis vídeos que mostram uma aula de pintura, de reprodução que eu dou online sobre métodos de pintura dos velhos mestres, que é do nosso curso de pintura clássica da Cozinha da Pintura, que nós gravamos, editamos e colocamos no ar para vocês terem uma ideia como começa e termina, mais ou menos, uma pintura, uma reprodução de um velho mestre, tá? Então, temos reproduções do Fransholz, do Rubens, tem uma natureza morta, tem dois do Van Dyke já, e a minha meta é colocar um por semana a partir de hoje, já temos alguns engatilhados que nós estamos colocando, estamos colocando sempre, por favor, entrem lá, façam um comentário, curtam os nossos vídeos e cliquem a sineta para vocês receberem atualizações de quando novos vídeos vão estar no ar, tá? Cliquem em vídeos e vocês vão ver todos os vídeos que já estão disponíveis. Toda semana eu estou colocando novos, tá, gente? E, finalmente, o Instagram da Cozinha da Pintura, vocês vão encontrar somente pinturas dos alunos. Vocês vão ver que a maioria das escolas de pintura por aí colocam as pinturas dos professores, aí fica fácil, né, gente? Aqui a gente põe as pinturas dos alunos para vocês verem que realmente há um desenvolvimento dos alunos, os alunos produzem, conseguem produzir boas pinturas, tá? Então, eu sempre coloco pinturas produzidas pelos alunos no nosso curso de pintura clássica online, tá? E hoje, a Luciana pediu para avisar vocês, quem fizer a inscrição no nosso curso online de pintura, a Luciana vai dar uma primeira aula grátis para quem fechar o pacote de 12 aulas, tá? Vocês vão conseguir uma aula grátis, é só hoje, só para quem fez essa palestra aqui, tá? Amanhã já não vale mais, então, quem quiser, tiver interessado em fazer o curso online com a gente, é, conversem com a Luciana que ela vai dizer direitinho o que vocês precisam fazer, o que precisa de material, quanto é que custa a mensalidade, e eu vou abrir finalmente aqui para vocês para perguntas, vamos ver quem quer fazer pergunta, Luan, vamos lá Luan, pode fazer sua pergunta sim. Olá, então, eu fiquei com uma dúvida em relação às complementares e harmonia, porque é muito comum, às vezes, quando a gente utiliza uma referência fotográfica, a foto está, claro que são, como você falou, tem um contexto, né? Então, a fotografia, ela vai ter um contexto e você usa a referência fotográfica para pintar, e a pintura, muitas vezes, fica muito diferente, né, do resultado esperado, e não só em relação também à fotografia, mas em relação, por exemplo, a uma pintura ao ar livre, né, não necessariamente o mundo vai criar coisas harmônicas, né, a gente vai ver ambientes que estão em harmonia e ambientes que não estão em harmonia. E aí a minha dúvida fica, é a seguinte, a gente precisa se ater ao que a gente está vendo ou a gente precisa se ater ao que a gente quer produzir em relação à pintura, por exemplo. Eu entendi. Não estou ouvindo você, Luan Fischer. Está ouvindo agora? Opa, agora melhorou. Pronto. Teve um momento que você falou, assim, é que, será que o Rafael tinha esse verde lá no fundo, mas ele decidiu colocar esse verde lá no fundo porque era harmônico. E aí eu fiquei com essa coisa, eu preciso me ater ao que eu estou vendo ou eu preciso me ater ao que eu quero produzir, assim. Entendi perfeitamente. Entendi perfeitamente. Então, é muito simples, Luan. Isso é absolutamente pessoal. Isso quem vai dizer é você. Por quê? Primeiro, você precisa se decidir que tipo de artista você quer ser, Luan? Você quer ser um artista que faz uma coisa da sua cabeça, você quer se expressar através da cor, você quer ser um pintor que vai agir mais como o Van Gogh, como o pessoal que vem depois do impressionismo, ou seja, você quer pintar sem se preocupar com como a realidade é, ou você é um pintor que quer se expressar através de obras mais reais e mais naturalistas. Então, a sua indagação é puramente conceitual. É sobre que tipo de pintura eu quero ter. Se você quer ter uma pintura naturalista, se você quer ter uma pintura mimética que vai sempre procurar o que está acontecendo na natureza, você, obviamente, vai ter que ser, vai ter que se ater à natureza. Agora, se você é um pintor e você está querendo transmitir alguma emoção ou alguma mensagem com a sua pintura que não necessariamente vá obedecer ao natural, você pode criar o que você quiser e mudar o que você quiser. Como, por exemplo, o Rafael. Ele pintou a pessoa completamente natural, obedecendo à natureza, mas é possível que atrás ele quis colocar o verde porque ele sabia que complementava o cap do Papa, a roupa do Papa. Então, ele fez uma escolha conceitual. Ele falou, olha, eu não vou representar o fundo da cor que o fundo está, se é que o fundo não era daquela cor, porque pode ser que o fundo fosse daquela cor. e ele resolveu fazer o verde porque ele sabia que ia melhorar e ajudar a harmonizar o vermelho. No caso do Rembrandt, mesma história, ele pintou a figura completamente natural, obedecendo à natureza, deixando ela totalmente nemética e natural e o fundo, ele fez um fundo esverdeado, neutro esverdeado. Por quê? Para valorizar os vermelhos da figura. Então, ele também fez uma escolha. Será que o fundo ali era esverdeado? Não sei. Provavelmente não. Provavelmente ele estava em um ateliê escuro na Holanda, onde as sombras são mais marrons, são mais escuras. Eu não acredito que fosse um verde daquela maneira. Então, ele também fez uma escolha aonde em momentos ele seguiu a realidade e em certos momentos ele deixou de seguir a realidade para melhorar aquilo. Então, você como artista, você é quem vai balizar, você é quem vai escolher isso. Em qual momento eu vou ser mais mimético, eu vou ser mais fiel à natureza, porque eu quero, porque eu quero passar uma mensagem, porque eu quero passar uma estética, porque eu quero passar uma emoção e em quais momentos não vai ser pertinente para mim seguir a natureza. Você é quem vai ter que decidir isso. Mais alguém, gente? Tem mais alguma perguntinha? O Luiz Augusto aqui falou obrigado pelo Pará, essa Márcia, muito obrigado, Luiz, eu que agradeço. Mais uma pergunta, gente, porque eu já passei do tempo, vou desligar aqui para vocês descansarem. Mais alguém tem uma perguntinha? Só uma coisa sobre a paleta alta e paleta baixa que você mencionou. a paleta baixa, ela se aproxima mais da realidade, do que a gente vê na realidade, porque são cores mais baixas, mais desaturadas e tal. É, mais ou menos, né, Paulo? Se você for pensar o seguinte, você também tem que pensar o seguinte também, uma rosa tem um super vermelho e uma rosa real, tem um vermelho primário ali, assim como alguma azaleia vai ter um super azul também, então isso também é um pouco, né, de forma geral, de forma geral, na natureza, tá? Você encontra muito, não tenha dúvida, só é sair pela sua cidade, só é sair pelo campo e dar uma boa olhada. O que eu tenho mais na natureza? Marrons, marrons, verdes mais escuros, cinzas, castanhados, né, dificilmente você tem um super vermelho, um super azul, né, então vamos dizer assim que de maneira geral, claro, que uma paleta naturalista precisa de marrons, precisa de verdes, mais escuros, mais neutros, mais desaturados, cores terrosas, se não, dá pra fazer com cores primárias? Dá, só que você vai ter que ficar toda hora misturando complementares pra baixar a saturação dessas cores. Se eu já tenho cores terrosas, eu não preciso ficar misturando, eu vou pintar a natureza de um modo mais fácil. Entendi. Então, é sobre misturar esses dois tipos de paleta, seria possível usar as duas numa pintura? tipo... Sim, inclusive, eu tava, eu acho que você não entendeu direito, eu sugeri como uma paleta genérica justamente todas essas, aquelas cores que eu mostrei ali, tá? Primeiro eu falei assim, olha, vocês podem usar como uma paleta primária aquelas três tintas de cima, e aí põe mais o branco e o preto, e pra complementar, quem quiser, também pode usar na mesma paleta aquelas cores terrosas ali embaixo. Entendi. Você entendeu? Beleza. Então, é uma paleta só, vamos dizer assim. Posso usar as primárias do preto e branco? Pode, claro, só que você tem que lembrar, você vai ter que ficar misturando coisa pra chegar nos tons terrosos. Você entendeu? Então, beleza. Entendi. Posso perguntar, Márcio? Pode, tô ouvindo, pode falar. Bom, desculpa a pergunta de novato, mas, assim, eu não sei o que é a paleta Zorn e por que se fala tanto dela, o que ela tem de especial. Ok. Qual que é o seu nome? Fabiano. Fabiano. Oi, Fabiano. A paleta do Zorn, ela foi recentemente desenterrada aí por pintores americanos, e claro que tudo que os americanos redescobrem, põem na mídia, contamina todo mundo, né? Então, até a virada do século, até 1920, até 1940, eu diria até mais, o Zorn, o Zorn, entre 20 e 30, ele tava trabalhando com essa paleta e, mais ou menos, na década de 70, alguém desenterrou essa paleta e começou a falar dela, tá? O que que a paleta do Zorn é? A paleta do Zorn, na verdade, ela é exatamente a paleta do Apélis, que eu tava falando pra você lá no começo da palestra, lembra que eu tava falando da teoria cromática dos gregos? Lembra que eu tava falando do Aristóteles, dos seguidores de Pitágoras, que eles falavam de quatro cores básicas? O que que aconteceu? o pintor grego, Apélis, e com certeza outros pintores antes deles, já tava ali na Grécia, tava em contato com as teorias cromáticas desses grandes pensadores e, com certeza, aproveitou essa informação pra fazer uma paleta que a gente chama hoje de paleta limitada, uma paleta pequena, uma paleta com poucas cores, então o Apélis, ele ficou famoso por usar uma paleta de quatro cores, que é exatamente as mesmas cores primárias que o Aristóteles fala que existem, que os seguidores de Pitágoras falam que existe, é o branco, o preto, o amarelo e o verde, mais nada, essa constitui uma paleta, tá? Essa paleta do Apélis, ok? Provavelmente, provavelmente não, o Zorn leu isso em algum tratado de pintura do Renascimento ou do Barroco, que eles vão falar um pouco sobre essas cores que foram influenciando cada vez mais os pintores através da história da arte, e o Zorn começou a trabalhar com uma paleta assim, começou a trabalhar com uma paleta de branco, preto, amarelo e vermelho, só, mais nada, pra fazer pinturas. ele tem um conhecimento tão grande de pintura, ele tem um conhecimento, ele tem uma intimidade tão grande com as pinturas, com as cores e com as misturas, que ele conseguiu pintar coisas incríveis com essa paleta, e isso, obviamente, criou um despertar, criou novamente um despertar pelo interesse dessa paleta. Por isso, as pessoas voltaram a falar novamente dessa paleta por aí, mas ela não é nenhuma novidade, ela vem desde a Grécia Antiga, é uma paleta limitada, é uma paleta reduzida, é uma paleta com poucas cores, e é o que a gente usa no nosso curso de pintura clássica online, no começo dos primeiros exercícios, para que a gente tenha uma intimidade maior com tudo isso. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai entender um pouco mais de como ela funciona, mas ela é basicamente isso, é uma paleta de quatro cores, é uma paleta reduzida, com o intuito de eu não criar uma confusão mental quando eu estiver começando uma pintura e com o intuito de eu criar uma intimidade entre as possibilidades das coisas. Está ok? Está bom. Obrigado, Márcio, ótima palestra. Nada, imagina. Obrigado. Quem mais? Luan. Luan. Pode falar, Luan. É uma última pergunta e eu não sei se caberia para essa palestra aqui, mas vou aproveitar para tirar a dúvida. Tudo bem. Eu mencionei sobre a referência fotográfica que eu pinto muito com referência fotográfica. Ok. E eu tenho muita dificuldade para pintar com modelo. Tá. E eu fico pensando o que é melhor e o que é mais, eu poderia colocar, o que é mais, não seria correto, mas o que seria mais vantajoso, de certa forma, usar referência fotográfica ou começar a pintar a partir de modelos. Tá. Muito bem. Então, existem duas vertentes de pensamentos da pintura acadêmica, da pintura tradicional, tá. Eu não estou falando aqui dessa pintura moderna, contemporânea, que eu tento exprimir os meus sentimentos através da cor. Eu não estou falando disso, tá. Não estou falando de Cezanne, não estou falando dos franceses falvistas. Eu estou falando de pintura tradicional, pintura que eu estou tentando seguir a natureza para conseguir um resultado naturalista e mimético, tá. Dentro desse tipo de pintura, eu tenho dois pensamentos. Eu tenho o pensamento do pessoal que vai dizer que para você aprender melhor, para você captar a figura, tá, você pode, sim, fazer referências fotográficas da figura do ser humano, né, ou da natureza morta que você está pintando, pode fotografar e pode usar, porque é uma grande ferramenta para a gente conseguir pintar e entender os valores. E tem gente que é do pensamento que você não pode usar referência, que você só pode usar da observação do natural. Por quê? O pessoal que não quer usar referência diz que quando você olha o natural, primeiro você tem a vantagem de conseguir chegar próximo àquilo que você está observando. Na foto, você não tem. Então, você pode olhar de perto. Isso pode ser melhor para você enxergar a cor. Tá, então, isso é uma vantagem. em segundo, dizem que a foto ela mata a tridimensionalidade daquilo que eu estou ouvindo pessoalmente e faz sentido. Agora, por outro lado, você também tem que entender que o pessoal que usa a foto diz que a foto, obviamente, vai ficar ali do meu lado para eu olhar os valores durante dias, meses a fio se eu quiser. Então, ela vai me dar a possibilidade de eu congelar o modelo e de eu poder captar aquela cena da realidade por quanto tempo quiser. Então, também é uma ferramenta. Então, o que acontece? Você pode usar qualquer um dos dois. Inclusive, você pode usar os dois juntos. Existem, é muito comum, pintores que contratam um modelo ou a natureza morta, pintam a partir da observação da realidade, vão pintando, ficam ali seis horas olhando o real, terminou aquela sessão, ele fotografa, faz a maior quantidade de fotos que ele consegue, o modelo vai embora, ou a natureza morta apodrece. e aí eu tenho a minha fotografia para me auxiliar a lembrar, a ver, a tirar certas dúvidas. Isso é muito comum. Inclusive, existem vários pintores que o pessoal gosta muito, o pessoal gosta muito, quem gosta de pintor mimético naturalista, gosta muito do John Singer Sardent, gosta muito do Andersorn, gosta muito do Bougourou, todos esses caras usavam o modelo e a fotografia. Existem fotos do Bougourou na França pintando com a modelo na frente dele, a pintura está lá com ele e uma foto da modelo do lado da pintura. Existe também uma foto muito parecida do Andersorn, que é o cara da paleta Zorn, que o Fabiano acabou de me perguntar aqui, da mesma maneira está com a modelo na frente e está com a fotografia do lado da pintura, ou seja, a fotografia vai te dar vantagens que a realidade não te dá e vice-versa, a realidade também vai te dar vantagens. Então, num mundo ideal, você usaria os dois, você vai usar a observação em loco e o registro fotográfico. É por isso que no nosso curso a gente também usa, no nosso curso presencial no ateliê, a gente usa observação de modelos vivos, a gente usa observação de natureza morta, em loco, a gente monta a natureza morta lá e a gente usa as referências fotográficas de modelos e de pinturas também. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Ótimo. Muito bem. Gente, agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado, nós vamos ter mais quatro palestras agora nas próximas semanas sobre assuntos diferentes, deem uma olhada lá no nosso site sobre o que são as palestras, são bem interessantes também e eu agradeço a todos vocês pela presença, foi muito bacana, gostei muito das perguntas, perguntas todas muito, muito pertinentes e a gente vê numa próxima vez. Tá bom? Muito obrigado, gente, bom descanso a todos, até a próxima, tchau, tchau. Até mais.